E estou ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de um tema muito light, né? Porque este é um canal que se aprofunda demais, vamos ficar aqui na superfície. Como fazer um lindo vestido mule, com bastante babado, com bastante renda, fácil, mais fácil impossível. Vamos lá? Deixa eu compartilhar a tela aqui, compartilhar. Primeiro, primeiro eu vou mostrar que ele está aqui no meu colo, vamos lá. Caiu aqui, está caindo tudo, aí as mangas dele é caidinha nos ombros, está vendo? E eu coloquei um babado na frente, como vocês podem ver, tem essa fitinha aqui atrás. E aqui na frente tem também este lacinho, como vocês podem ver. Parece o camisola da vovó. Não parece, tá? Sapatos. Bom, eu tenho dois que casam, tanto faz, um quanto o outro. Eu acho até que este marronzinho aqui funciona melhor. Mas como eu estou muito queimada de praia e meu pé está preto, eu vou escolher o menos preto. Vamos de branco mesmo, tá? Ficaria melhor o marrom por causa da bolsa. Bolsa, melissa, sapato melissa, tudo é melissa aqui. Lembrando que eu creio que é réplica, porque eu comprei ela bem baratinho na Shopee. E é claro que não veio com tudo isso, né? Isso aqui é minha decoração. Vamos lá. Compartilhar tela. Compartilhar tela. Compartilhar tela. Vamos ver o que vem, o que vier primeiro vai. Ah tá. Foi essa que veio primeiro? Olha, tem uma coisa aqui. Quando eu passo do celular do marido para o meu, o WhatsApp perde a qualidade. E é por isso que meus vídeos têm pouca qualidade, minhas fotos menos ainda. Então, deixa eu aumentar aqui. Vamos ver se dá para ver ele no corpo. Isso. Ele no corpo, tá vendo aí? Mulher, é um pouquinho mais curto na frente, com bastante babado. Babado na manga, babado na gola, babado embaixo, ok? Isto. Muito babado, né? É, a Priscina é a mulher dos babados. Desculpem a falta de qualidade aí nas fotos. Vamos compartilhar agora como fazer este troço mais fácil possível, né? Compartilhar tela novamente. Daqui a pouco eu mando um beijo para o pessoal que está chegando. Vamos compartilhar a tela. Mais fácil e impossível de se fazer esse vestido. Vamos lá. O que nós precisamos? O que nós precisamos? Tecido, é claro. Aqui eu comprei tecido para o forro, mas eu desisti. Eu desisti porque eu já tenho um vestido que se usa por baixo de tudo, sabe? Quando fica transparente. Você tem aquele vestidinho que se usa por debaixo de tudo. Branquinho aí. E eu acabei economizando este pano, né? Compreende-se para quem? Vamos embora. E um babado. Aquele monte de babado, gente, eu achei fazendo caminhada, viu? Eu e meu marido achamos ele fazendo caminhada. Numa sacola, ok? Então, vamos lá. Bom, para começar. Um pano fino, com a rede transparente. Precisamos de uma marinha. Um pano fino, por isso tem que ter forro, tá? Porque dá para ver tudo, como vocês podem perceber. Obrigatoriamente tem que ter o forro. Esta renda, até cansar... Gente, eu achei um saco cheio de renda. Espero que não seja renda. Entra para algum trabalho estranho. Ah, e também a linha. Gente, é importante que seja exatamente da cor. Porque aí a linha some, entende? Aqui nós temos um jornal no chão, como vocês podem ver. Já cortado um vestido. Então, para mim é fácil. Já está meu corpo aí todinho prontinho. Então, aqui são as alças, como vocês podem ver. As laterais aqui, a cintura, né? A cintura, como vocês podem ver. Aqui os quadris, ok? Aqui é o peito, olha. O peito aqui é onde vai a alcinha, onde vai a alcinha. Por isso esses dois biquinhos aqui. Está atravessado, ok? Vou cortar nessa altura. E dali para baixo vai ser puro babado. Cortar até aqui. Outra coisa que o tecido, eu achei ele muito estreitinho, olha. Mesmo que eu quisesse continuar o vestido, não ia dar. Porque eu fui enganada. Acho que esse pano não é infestado, né? Bem, bem apertadinho. As alças, ok. Já expliquei isso. Como você consegue um jornal assim? Boa. Como você consegue um jornal assim? Com todo o seu corpo, o seu modelo. Simples. Quando você tiver um vestido que você adora e que se acabou, você corta ele bem na beiradinha. Lembrando que vai ter que ter um centímetro a mais. Ou você desmancha, tá? Coloca em cima do jornal e corta. Simples assim para você ter seu modelo, igual eu tenho aqui. Viu? Quando você perder um vestido incrível, coloca no jornal e corta. Mas tem que desmanchar ele, tá bom? Então tá. Aí já está o corpo da Priscila perfeitinho. Tá vendo? Um vestido que você gostava bastante. Aqui eu vou dar um pause. Essa é a parte... É, tem um sapato em cima. Um sapato e um negócio aí de caneta. Tá vendo essa coisa aberta aqui? Isso é uma manga, tá vendo? Tipo uma saia. Mas uma saia chifrudinha. Tá vendo? Uma saia chifrudinha. E aqui está faltando um pedaço. Isso é manga, tá? E aquilo é a outra manga. É o modelo de manga, tá vendo aqui? Como se fosse uma saia, mas micudinha. E aqui, bem baixo, assim. Tá vendo? Esta é manga. É uma manga diferente, mas é manga. Essa ponta eu vou deixar para frente. Essa ponta eu acho que eu vou deixar para trás, para ser o rabinho de trás. Tem que reparar a posição do tecido. Por quê? Porque, dependendo de como você cortar, a manga fica estranha. Principalmente porque tem um risco, sabe? Uma direção. Tem que reparar a direção do tecido, ok? Ele tem uma risquinha, tipo um elastanozinho, né? Aí, a gente tem que prestar atenção e cortar essas duas aqui. Mas vai fazer falta. Então, eu vou cortar bem onde vai entrar o bumbum aqui, ó. As pernas. Beleza? Lá já arredondei. Obviamente, não está correto. Aqui vai precisar arredondar, mas eu vou deixar para arredondar no corpo. Aqui eu já arredondei, mas é claro que só no corpo que nós vamos saber. Aqui, eu acho que eu vou cortar a manga aqui. Vai ser um perigo, porque já não está na mesma direção da primeira. Vai ficar enviesado. Este é o buraco. Aqui é a frente. Aqui, como você pode ver, tem o mesmo espaço aqui e tem o mesmo espaço lá atrás. Tem que tomar cuidado com isso, gente. Tomar cuidado. Traseira, maior. Lateral, mais estreito. Lateral, mais estreito. Isso. A rebarba a gente acerta depois. Já cortei, né? Todas as partes. Vamos emendar busto com busto. Está vendo? Busto com busto. Busto, ali é a alça. Essa é a parte da alça, ok? E aqui do lado. Então, dos dois lados, ok? Bati costura dupla. Aqui minha máquina anda com os pontos muito esquisitos, então é melhor garantir. A manga, você dobra. Está vendo aquela sainha? Você dobra e costura aqui, ó. Lateral. Só. Aqui não. Aqui em cima não, ok? Aqui vamos costurar. Olha lá. Com duas costuras, só para garantir. E a overlock já em cima. Não embaixo não, tá? Em cima e na lateral aqui, aqui, ó. Para fazer acabamento. Ok? E em cima para fazer a bainha. Porque em cima não vai entrar nada. Aqui vai entrar o babado. E aqui é a bainha. Ok? Ok. Aqui não há necessidade, porque quando se junta com o vestido, e se você ficar batendo toda hora o overlock, vai ficar um trabalho grosseiro por dentro. Deixa depois que já tiver juntado a manga ao vestido. Então, esquece essa parte aqui, ela é a última. Gente, muito mole esse vestido. Mas mole. Impossível. Colocar o babado. Aqui já fiz a bainha, como vocês podem ver. E aqui embaixo o babado. Ok? Esta é a manga. É difícil visualizar, mas é uma manga. Falta o acabamento. E também virar ela para cima ou para baixo, para ela não ficar na indecisão, né? Ele fica indeciso se vai ficar para cima ou para baixo. Então, é melhor bater logo um acabamento lá por dentro e por fora. Isso. Pronto. Agora ela não samba mais. Já está definida para cima e pronto. Ok? Dá para ver? Acho que dá, né? Bom, já pregamos aquele babaraiado no chão, tá vendo? E ficou com milhares de pontas, como vocês podem ver. A parte maior para trás. A parte mais curta para frente. Essa ponta da frente já deveria ter sido cortada. Eu me arrependi. Vou ter que cortar aqui na parte mais curta, tá vendo? Bicos desnecessários, mão de bico desnecessário. Vamos ter que acertar a frente mais curta, mas isso tem que ser feito com o sapato já, o sapato alto e no corpo. Agora que nós já pregamos a parte de baixo, a gente sabe muito bem qual é a parte da frente. É a mais curta, tá? Mais curta, frente, mais longa, traseira. Então, a gente dobra o vestido, costura com costura, que tá no meio, ó, costura com costura. Marquei com alfinetinho à frente e vamos cortar a pence do bico do seio. Entende? Bico do seio, olha. Em duas partes, as duas partes juntas, tá dobradinho. Olha lá, o alfinete, como vocês podem ver. Deixa eu abaixar um pouco aqui. A parte da frente é onde vai entrar as alcinhas. Tem que ter esse corte? Tem que ter esse corte. Porque, bom, a gente tem uma comitiva de frente legal, então a gente precisa fazer esse corte de bico de peito, ok? Agora, costura. Costura dos dois lados com bastante folga, ok? E corta a sobra fora. Não vai fazer aquela pence pequenininha, não. Faz uma bela de uma pence gostosa, ok? Agora, corta os pedacinhos e bate o acabamento da overlock. Joga fora esses pedacinhos aí. Agora, a gente faz uma tira, bem grande o suficiente, melhor sobrar do que faltar. Desvira e passa com ferro, ok? Ao colocar o babadinho da gola, eu fiz essa pencezinha aqui. Não ficou perfeito? Não, porque a parte de lá ficou sem pence nenhuma, então deu uma kizumba do outro lado. Mas pouco importa, porque ela esconde, né? Quando ela virar. Vai ficar importante, é importante essa pequena pence pra fazer, sei lá, uma divisória de peito, sabe? O babadinho do meio. A manga também já está na hora de ser colocada aqui na lateral, ok? Aqui vai entrar a alcinha bem na pontinha. Bem nessa pontinha aqui. E todo o resto é manga, tá bom? Todo o resto que sobrou é manga. A manga já entrou, como vocês podem ver. Falta o acabamento aqui dentro. Tá vendo? E eu deixei essa parte maior atrás. A alça eu ainda não preguei atrás, porque tem que medir no corpo. Olha lá. É aquela parte da bainha nas costas, tá vendo ali? Se ficar grande demais essa parte, você corta, mas eu não precisei porque ficou perfeito. Aqui vai entrar a alça traseira, tá bom? Entrou na frente, agora vai entrar. Mas tem que marcar isso no corpo. E depois vem a bainha. Bom dia, hoje é um novo dia. Já estou com nova roupa. A alça ficou grande demais. Eu não quis perder esse pedaço, tá bom? Aqui a pencezinha que eu falei, que dá tipo um biquinho, tá vendo aqui na frente? Dá uma... Não é um modelo coração, coração. Mas dá essa pequena pence aqui, que foi importante fazer. E a sobra da alça, eu simplesmente dobrei por um lado e para o outro e aproveitei nas costas. Vamos que vamos. Não perco. Tá vendo ali? Sobrou só uma dobrinha e já ficou. Ela completa ali, sem perda de nada. Ficou perfeito. E também bati a bainhazinha nas costas, ok? Aqui eu estou explicando que eu não fiz o forro porque eu já tenho aquele vestidinho de combinação que se usa por debaixo de tudo. Então, desnecessário eu cortar o pano que eu comprei. Comprei não sei pra quê, né? Então, não usei. Vou usar o meu forrinho de todas as roupas. Ele ficou perfeito aí por baixo. Tá bom? Pra que fazer outra coisa, sendo que eu já tenho. Já estou com o sapato alto. E vamos cortar. Minha nossa, cadê uma ajudante? Não tenho, vai ser o mesmo. E corta, 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 sem dó nem piedade, né? Porque está arrastando no chão. Depois, agora, é só fazer o acabamento. Não, não vou fazer bainha porque eu vou colocar babados. Gente, olha o chão, a situação, né? Tem pano pra todo lado. Porque você vai cortando aos poucos, né? Vai cortando, olhando, vai cortando, olhando. Vira e vira e desvira. E olha com o espelho nas costas. Vamos colocar aqui o babado. Pronto. Faz bastante acabamento. Gente, eu achei uma sacola de babado. Mas que sorte. E aí, define se ele fica pra cima ou pra baixo, ok? Ok. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a sobra da alcinha eu coloquei aqui na frente. Pera aí. A bolsa. Vamos tirar a bolsa pra lá. Eu fiz um pequeno lacinho. Um pequeno lacinho na frente. Acabei não falando. Só isso. Ele está inútil aqui, esse lacinho, tá bom? Ele está inútil aqui. E é isto, meu povo. Bom, gente boiando, né? Mas quem sabe costurar entendeu perfeitamente. É fácil demais, meu povo. É fácil. E eu vou mostrar de novo pra quem chegou por último. Deixa eu ver aqui. Ele no corpo. Pra quem chegou por último. Cadê? Histórico. Vamos ver se é isso aqui. É. Quem chegou agora vai vê-lo no corpo, tá bom? Compartilha a tela. Desculpem a qualidade, porque vem do WhatsApp do marido. Então, não fica lá, né? Com muita qualidade, assim. Ao passar pelo WhatsApp, perde qualidade, tá bom? Tá aí, prontinho. Com forro. Com um sapato meio desigual. Mas é porque o pé está muito preto, muito queimado. Aí eu não quis usar o marrom, tá bom? Babado para todos os lados. E perfeito, gente. Olha que vestido incrível. Fresquinho para o verão. Deixa eu ver se está numa boa qualidade aqui, meu povo. Não, está numa péssima. Está pronto. Está pronto. Agora é só sair, passear, fresquinho. Tá bom? Entenderam aquele tipo de manga que mais parece uma saia? Embaixo, bastante babado. Fica bem feminina. É fresquinho. Maravilhoso, tá vendo? E mole de fazer. Mas mole impossível, tá bom? Fácil, fácil. Mandar um beijo para quem está aí. Nossa vida. A bicha está muito ajeitada hoje, gente. Miseriqueima. Vamos lá. Vetivale. Vetivale sempre está por aqui. Quem costura aqui, meu povo? Oi, oi, oi. Seredinha foi a primeira pessoa que chegou aqui. Um beijo para você. Beijo, Vetivale. Beijo, Ediceia Prado. Max Lins. Boa noite. Bem-vindo. Bem-vindo. Van Freitas. Prisca linda. Boa noite, pessoal do chat. Thaís Frazão. Oi, boa noite. Boa noite, Thaís. Bem-vinda. Like. Uru. O que é isso? Adriana Pires. Um beijo para você. Quem mais? Pathy Patrícia. Os homens raparam fora, né? Porque não é um assunto interessante para eles. Ana Hayke. Oi, Prisca linda. Boa noite. Boa noite para você. Um beijo para você. Adriana Pires. Boa noite. Beijo para a turma da Paraíba. Beijo, pessoal da Paraíba. Vamos lá. Vamos lá para baixo. Prisca talentosa. Um beijo para você. Obrigada. Muito lindo. Parabéns. Viu como é fácil, gente? Você pega um vestido que você gostava muito, que você perdeu por alguma coisa, né? Manchou, rasgou, ficou velho. E aí você desmancha ele, põe em cima do jornal, bem passadinho, corta. Pronto. É o seu modelo. Mas tem que ser um vestido perfeito no teu corpo, tá? Prisca faz mais costura e mostra mais suas melissas. Bom, eu mostrei duas aqui, né? É uma completamente princesa, brilhosa, tá vendo? E a outra no glitter puro. Essas são originais. Já essa aqui, não. Essa aí, essa de R$16,00, impossível, né? Ser original. Na Shopee, R$17,00. R$16,00 é alguma coisa. Eu comprei logo duas, tá bom? E decorei, porque ela não veio decorada. Mas tem a marca aqui, como vocês podem ver, ó. Ó, Melissa, tá vendo ali? Aqui, aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó lá. Mas original não será, né, meu povo? Não, porque isso aqui ia passar de sem conto. Com certeza, né? Vamos lá. Tenho três máquinas retas, pespontadeira e interlock. Nossa, que luxo! Eu só tenho uma reta industrial, uma overlock semi-industrial e eu tenho uma caseira pra casar, né? Fazer casinha de botão, casear. Eu não tenho paciência com ela, só uso pra isso. A pequenininha, ninguém tem paciência. Eu tinha outras, né? Mas aí, foi me desfazendo por não ter mais necessidade de tanta máquina. Mostra mais costura pra gente. Amei, o vestido ficou lindo. Você gostou? Você viu que fácil? Mais fácil possível, gente. É um vestido de alcinha e se eu quisesse fazer reta até o pé sem precisar daquele babado ao redor, eu faria. E uma manga sainha. Uma alça. Uma alcinha e manga sainha, manga caída. Só tem as vovozinhas que ficam... É, tá... Puxa isso! Não, eu levei um casaquinho aqui, tá frio. Tá frio, eu levei um casaquinho. Tenho três máquinas. Já li. Boa noite, eu costuro. Ai, que demais, gente! Beijo, Fabiana Franco. Fabiana e Franco. Muito lindo, parabéns. Obrigada. Agora, quem mais? Mostra mais costura pra gente. Acabou. Ninguém quer comentar mais. Boa noite. Aqui é de Curitiba. Um beijo para Curitiba. Oi, Prisca. Linda, maravilhosa. Um beijo pra você, Stefano. Ah, cheguei agora. Então, foi costura hoje, gente. Vamos entrar em assunto mais light de vez em quando, né? Mostrando coisinhas da minha vida, porque meus assuntos são muito pesadão, né? Mas eu tô preparando uma light pesadona aí. Pode se preparar. Quem gosta de melissas aí, meu povo? Me fala. Quem gosta? Sabe qual é a vantagem da melissa? A melissa é eterna, né? Melissa é eterna, meu povo. Você vai morrer, a melissa vai ficar aí, ok? E outra, garrafa pet. Onde é que descola isso? Onde é que descola isso? Em lugar nenhum. Então, eu acho muita vantagem. Não, não sapeca o pé. Não, não dá bolha. Não, não é cansativo, ok? A melissa tá arrasando. Antigamente, meus amigos, matava o pé. Era melhor cortar os pés depois de usar. Amputá-los. Mas agora não. Agora elas têm muita qualidade. Cheirinho. Cheirinho de chicletinho. Cheirinho de boneca moranguinho. E olha o brilho disso, meu povo. Espetacular, né? Isso é um espetáculo. De melissa. Paz, Priscila. Paz pra você, Dalmo. Deixa eu ver se é isso. É, Dalmo Teles. Monticião, Minas Gerais. Um beijo pro pessoal de Monticião. Maravilhosos. Você sumiu. É, sumi. Perdi muito. Não. Foi um vestido. A não ser que você queira costurar. Ele é bem fino, como você pode ver. E dá pra ver o outro lado, né? Não dá pra usar assim, sem nada por debaixo. Não é mesmo? Não dá pra usar. Por que desta cor? Porque eu comprei um sobretudo caramelo. Não tô com ele aqui, hein? Putsgrilo. Comprei um sobretudo caramelo. Terce, dessa linha mais grosso, né? Grosso. Aquele modelo de Europa, né? Até os joelhos, assim, extremamente pesado. Então, eu queria alguma coisa que casasse perfeitamente. Por isso, essa cor, tá bom? Lindo vestido. Não sei costurar. Sei fazer crochê. Hoje já é uma grande coisa, Rosiane. Que eu não sei fazer crochê. Aliás, saber, sei. Mas eu demorei dois anos pra fazer um vestido. E eu falei, não dá pra mim. Prefiro comprar um pano, cortar, fazer. E acabou. Esse negócio de ficar com a linha ali. Eu vou levar muito tempo. Leiliane Damasceno, Itália. Que luxo, gente. Estamos internacionais. De Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Beijos, Prisca. Beijo, Darlene Viana. Gente, vamos conversar papo à toa? Já que a gente não pode entrar em coisas muito pesadonas hoje. Pra aliviar o canal, né? Amo costurar. Ai, que bom, Juliana. Eu também. Todas as minhas roupas sou eu que faço com esse sando. Essas linhas aqui. Porque crochê... Crochê, tricô, não é minha praia, né? Ai, que demais. Eu também. É... O dia que vocês verem meu guarda-roupa... Vocês vão ver que ele é... Só esse modelo aqui. Eu tenho uma penca e um punhado. Pela facilidade de fazer. Você viu um vestido de alcinha. Alcinha aqui. E uma manga caída, babadinho. Acabou. Longo. Amo longo, gente. Eu tenho paixão por vestido longo. Terminei uma frasqueira agora. Vou postar no Instagram. O que é uma frasqueira? Será prazer ter vocês lá, Prisca. O que vem a ser frasqueira? Explica para nós. Boa noite, Prisca. Tá iniciando a live ou já acabou? Já acabei. É uma live que... Só para costureiras. Só para costureiras hoje. O que mais? Ninguém... Gente, façam perguntas aí. Sobre, sei lá, o que quiserem, tá bom? Perguntas sobre mim, sobre a minha vida. Sobre o meu número. Sobre quanto que eu calço. Perguntas bestas. Olha, eu calço 34. Porém, não na Melissa. Eu calço 34 na Petite Jolie. Eu calço 34 em todas as marcas. Menos, menos na Melissa. Aí eu calço 35. Prefiro folgado do que apertado. Porque lá não tem 34. Tem 33, 34. Significa que pula do 33 para o 35 e eu me lasco. Então, para me lascar no apertado, eu me lasco no largo, ok? Então, é importante para mim que tenha sempre essa fitinha aqui para amarrar. Porque senão vai ficar difícil, né? Calço 34. Alguma pergunta pessoal, assim, sobre minha vida, meu povo? Vocês nunca me perguntam nada sobre mim. Sempre... Sempre sobre... Bíblia, sei lá, coisas aí. Qual o seu tamanho? Tipo, metro, altura? Tamanho de calça? Calça... Calça, largura de calça, 42. Era 40, agora é 42. E altura? 1,60. Pezinho pequeno. Porque eu sou pequena. Eu sou pequena. O que mais? Pergunta sobre minha vida, meu povo. Ninguém nunca quis saber nada sobre mim. Você aprendeu a costurar com quantos anos? Boa pergunta. Copa e Brasil. Quando eu estava no colégio, no segundo grau, eu estudava num colégio que tinha muitas programações. Mas muitas, assim, de manhã, de tarde, de noite. Sabe? Desse modelo de muitas. Era o internato, onde estudava gente de todo mundo. E eu viajava, encontro de grandes corais. Viajávamos o Brasil todo, encontro de grandes corais. Eu fui para estúdio de gravação, entendeu? Encarei 40 e poucas horas de estúdio, sem descanso, sem sono, sem banho. Então, assim, eu tinha uma vida social lotada. Então, eu tinha que ter um guarda-roupa astronômico e astrolábico. Então, a mamãe me visitava. Eu já comprava o tecido na cidade. Quando ela me visitava, trazia uma maquininha. Entendeu? E ela tinha um bebê, nesta época. Então, assim, ou ela costurava, ou ela cuidava do bebê. Então, eu revisava. Aí, eu sentava na máquina, quando estava demorando demais. E ali, eu ia fazendo coisas. E eu aprendi da maneira mais incrível do mundo. Errando. Errando é que se aprende. E ali, eu aprendi mesmo, sabe? O que curso não te ensina, você aprende. Você tem que sentar. Você tem que errar. Você tem que perder. Você tem que perder tecido, tempo. Tem que passar raiva. Eu aprendi assim. Entendeu? Muitos moldes. Com relação ao molde, gente, é simples. É só você fazer bico, tá? Porque o vestido tem que ter bico. Aquela pence aqui, de bico de peito, é importante. Porque senão, isso fica aberto. Por causa do peito, fica aberto. Então, é importante aquele cortezinho que eu fiz aqui. Tá bom? Um pequeno corte aqui. E alça. É de alça. Tá bom? É de alcinha fininha. Só que depois você entra com a manga babadinha. Eu não tenho como passar o molde para vocês, infelizmente. Mas olhando assim, vocês já viram, né? Não é muito difícil. Pega um vestido que você gosta. Desmancha. Põe no jornal e corta. Não tem erro, gente. Não tem erro. Vamos lá. O que mais? Você já viu o site da Marlene Mukai. Talvez já, mas não estou lembrada, assim, o nome dela, não. Uso crochê para fazer cachecol almofadas. Marilda, já é um talento tão grande, tão lindo, que eu aprecio tanto. O que mais? É uma bolsa? Esse daqui é uma bolsa. Olha, querem o site da Shopee? Eu deixo depois, tá bom? É uma bolsa. Como eu que bordei, aí tem esse acabamento que não é lindo. Opa, falhou. Vocês viram o pano verde? Chroma aqui, fomos à lua. E lá por dentro... Ela é estreita, mas cabe o celular, cabe uma chave, batom. Para quê? Muita coisa. Eu detesto levar muita coisa. Aliás, eu detesto levar até bolsa. Então, essa carteira de mão me agrada. Me agrada pelo tamanho. Eu acho ela ótima, gente. Foi muito barata. Vocês não têm noção quanto é uma carteira da Melissa. Passa de 100 reais, sorrindo. E essa eu comprei a 16, 17 reais. Olha, o celular cabe com folga aqui dentro. Maravilhosa, maravilhosa. Mais maravilhosa do que essa, impossível. Eu comprei duas. Uma preta. Não é perfeita, porque é réplica. Ok? As sandálias são originais. Essa bolsinha foi réplica. Anjinha. Prisca, pé de anjo. Obrigada. 34. Sim, meu número é com exceção da marca que eu uso. E 99,9 de tudo que eu uso é, sim, Melissa. Prisca, você tem quantas Melissa? Não tenho muitas. Bom, 32, 33 por aí. Não acho muita, tá bom? Porque, vamos explicar. As melisseiras têm para 200, 300, ok? Eu sou uma melisseira muito mão de vaca. Muito controlada. Eu sei que, para muita gente, isso é um absurdo em sapatos. E é tudo assim, tá? É tudo salto mesmo. É tudo coisa que dá para usar em qualquer ocasião. Não tenho rasteirinha, Melissa. Não gosto de chinela, sabe? Não tenho. Aquele cacarequim, não tenho. Tenho sandália mesmo de peso, que você sente um quilo na mão. 30 para cima. Ah, passou. Prisca, você tem? Já li. Quantas melisse? Antes de virar youtuber, qual eram os seus antigos empregos? Cop Brasil, eu comecei como babá de muitas crianças. Babá do meu primo, um primo chamado Tel. Depois eu virei babá de uma menina chamada Yáscara. Nem sei como... Nem sei... Esse povo nunca mais eu vi. Deve estar casado com não sei quantos filhos. Depois, loja de roupas. Estudou adolescentezinha? Isso aqui é tudo. Trabalhei tanto na vida. Depois da loja de roupas. Depois da loja de roupas. Aí eu fui para o colégio. Fui para o colégio interno. No colégio, eu trabalhava na cozinha. Fazia de tudo na cozinha. Lavava o chão. Lavava a louça. E tipo, era bandeja. Era bandejão com pratos em cima. Então, assim... A pilha de pratos ia até o telhado. Ia até o teto. A pilha de bandejas. Era quatro pilhas da minha altura. No mínimo. Entendeu? Talheres era de encher quatro, cinco pias. De talheres até a boca. Legumes. Cortava legumes. Depende. Todo dia que eu fazia todas essas coisas. Cada dia fazia uma coisa diferente. Legumes. Tipo, chegavam sacos de abóbora. Tipo, dois sacos de abóbora do meu tamanho. Dois sacos de repolho do meu tamanho. Três caixas de tomate. Uma caixa de cenoura. Nesse naipe. Por dia. Tá bom? E aí descobriram meus talentos com criança. Como professora. E aí eles me levaram para o pátio central de aulas. Eu virei a monitora infantil. Criaram um troço que não existia. A monitora infantil ficava tirando xerox. Levando criança que... Muito pequenininha. Criança que não conseguia abrir o zíper. Fazia xixi na calça. Então, eu tinha que levar a criança no banheirinho. Entendeu? Voltar com a criança para a professora não ter que abandonar a sala. Então, eu ficava assistindo todas as professoras. Dando assistência e decorando a sala. Descobriram que eu pinto paredes. Descobriram que eu faço recorte. Fazia balões. Aquele negócio. Lápis. Como se fosse uma cerquinha. Flores de todo tipo. A turma do nosso amiguinho. Então, descobriram o meu talento. E eu ficava dia e noite fazendo recorte de papel. Decorando parede. Pintando. Sei lá. Aniversariante do mês. Tudo que você pensar. Tá? Até Priscila pinta esse desenho aqui para mim. Eu pintava. Então, eu virei monitora de criança. Depois disso, eu virei vendedora de livros. De casa em casa. E aí, eu já estava já para conhecer meu marido. E depois de... Caraca, é muita coisa. Nessa de vender livro, morávamos em repúblicas. Então, não precisávamos de casa. Depois do colégio, eu morava em república. Tinha feminina, masculina e mista. Ok? E aí, depois disso... Depois disso, eu fui trabalhar no ateliê de costura. Não sei, gente. Eu devo estar pulando. Não, fui garçonete. Fui garçonete. Depois disso, eu fui trabalhar no ateliê de costura. Depois, eu montei o meu próprio ateliê de costura. Isso foi há anos e anos. Tipo, três anos lá. Dois anos no meu. Deu uns cinco anos aí só de costura. E aí, eu já fazia vestido de noiva. Já fazia terno para casamento. Tudo o que você pensar. Tá? De vestido de noiva mesmo. Então, eu mostrei essa baboseira aqui. Para mim, isso aqui é brincadeirinha de criança. Tá? De bordar toda aquela pedraria na mão. Sabe? Tudo. Tudo o que você pensar. Depois disso, eu passei nos hospitais no Rio de Janeiro. Que eu já tinha... Já estava fazendo faculdade nesse meio tempo. Fui trabalhar em hospitais. Porque eu sou enfermeira mesmo, formada. E, antes de virar youtuber, eu acho que depois disso eu virei youtuber, né? Gente, é a minha lista de trabalho. Vai até a praia e volta, ok? Vai até a praia e volta. É muito, muito trabalho. E quanto tempo de casada? Ai, caraca. Vamos fazer as contas aí. Aquela bodas que vocês veem no meu Facebook. O pessoal pensa que eu estou casando. Aquilo lá é bodas de 15 anos. Aquele não é meu casamento. Devo ter quase uns 20, tá? Prisca, você não quer ter filho? Do Sirene Silva. Filho, para mim, tem que ser feito a dois, tá bom? 2.0. Não serve 1.4, 1.6, 1.8. Tem que ser 2.0. Tem que 2 abraçar o projeto. E eu não quero fazer um projeto deste tamanho para lá na frente, que filhos dão problemas, né? Escutar uma frase que eu não gosto. E que a chance de eu escutar essa frase é enorme. Do tipo, tá vendo aí? Por que eu não queria? Sabe? Esse tipo de coisa. Então, para mim, não é... Tem gente que faz esse projeto a 1.0. Ó, parabéns para você, mulher corajosa. Para mim, Priscila, tem que ser 2.0, tá bom? Não serve 1.9. Tem que ser 2.0. Tem que estar os dois no projeto. Não pode um e-mail, um ponto... Não pode, tá bom? E eu não tenho esse 2.0. Posso até ter 1.8, mas 2.0 eu não tenho. E eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar. Fazer um projeto desta magnitude. Tipo, eu posso amanhã comprar um refúgio apocalíptico. Eu posso amanhã me mudar para o mato e viver de horta, tá? Eu posso fazer um projeto assim. Porque não quero o sítio, eu vendo. Não quero esta casa, eu alugo. Não quero aquele carro, troco. Agora, o que você faz com o filho, né? Você não vende, não troca, não aluga e não empresta. Nossa, a Priscila está com uma cara de quem ficou em casa, debaixo do cobertor o dia todo. Ô, cara. Tem vídeo no canal das melissas. Tem. Melissa atrás de melissa, uma por uma. Aliás, eu mudo bastante, tá? Talvez 90% da coleção ainda está intacta. Porque eu tive uma coleção passada que era tudo 33, 34. Eu vendi ela completa, assim, viu? Uma menina no pau, uma maluca, assim, não comprou tudo. Pô, levou tudo de uma vez. Sobrou pouquíssimas que ela não quis, sabe? Então, eu vendi a coleção completa, com todas as cores. Todos números 33, 34. Agora, eu peguei todos com 35. Lembrando que se não tiver isso aqui, eu estou lascada, que vai cair do pé, né? Tem que ter essa parte aqui, porque melissa não tem 34. Ou é 33, ou é 35. Ela diz que é 33, 34, mas não é não. Aperta muito o meu pé. E 35 fica largo. Então, eu não tenho número. A minha marca preferida não me contempla. Oi, Prisca. Não sei qual assunto de hoje, mas você já viu o filme Bird Box? Será que tem a ver com plasma? Já vi e acho que não. Eu acho que tem a ver mais com a liberação daquelas coisas lá do abismo, né? De que os homens desmaiarão de terror pelas coisas que hão de vir sobre a Terra. Bom conversar vários assuntos. É porque o canal é muito pesadão, né? E sempre os vídeos são desmonetizados por causa do conteúdo. Vamos de vez em quando fazer conteúdo bobo. Você é descendente de espanhol ou português? Por parte de mãe, eu sou italiana. Por parte de pai, eu sou portuguesa. Portuguesa, ok? Ao ponto de eu conseguir a cidadania italiana, se caso eu quisesse. Mas não quero porque... Até onde eu conheço as profecias, países de primeiro mundo vão se estragar todos e eles vão descer para países pobres. E eles, países pobres, virarão potência mundial. A gente já está vendo isso acontecer debaixo dos nossos olhos. A Europa vai para comer o pão que o diabo amassou. Então não me interessa mais, né? Há 20 anos atrás eu estava com tudo certo para ir para a Itália. Tudo certo. Até dar tudo errado. Mas agora não me interessa mais não, tá bom? Prisca, qual estado você mora? Rio de Janeiro, Maria Ivanice. Região dos Lagos. Vou te mostrar que coisa mais linda. Região, não vou falar exatamente, né? Porque tem psico aqui. Me assistindo. É o Caribe brasileiro. Região dos Lagos. Comparado como se fosse Angra dos Reis, tá bom? Onde moram os famosos aí. É equiparado. Porque as praias aqui são cristalinas. Você vê peixinho nadando. É a coisa mais espetacular do mundo, tá bom? Vou te compartilhar a tela aqui. Só que nesse momento a gente não está aproveitando nada. Porque anda bem friozinho, como vocês podem saber, né? O negócio está bem friozinho. Mas eu moro no Caribe, como vocês podem ver. É lindão aqui, tá? É lindão, maravilhosão. É o local que eu mais amei na vida de morar, tá? Já morei em várias partes do Brasil, mas eu amei morar aqui. Amei, amei. Se algum dia eu for embora, eu vou e o coração vai ficar para trás. Meu coração vai ficar. É tesão. Oi, Pri. Oi, ET. Pergunta coisa besta hoje para a gente ficar mais light, tá bom? Para a gente não ficar só em assunto perigosão. Pergunta, Prisca. Já que você pediu. Por que você não exerce a profissão? Nesse momento, porque eu não quero tomar o prego no caixão, né? A primeira, segunda, terceira, quarta dose de prego no caixão. Mas eu tenho várias profissões. Eu também sou naturopata. Eu também sou terapeuta emocional e cognitiva. O que eu pretendo ao ir para o mato, se nada acontecer, se o tempo da tribulação não chegar, eu vou montar uma clínica naturopata no meio do mato, ok? Com chalés, com piscina natural, com massagens, com ozonioterapia, com auto-homioterapia, com alimentação detox. Se nada pipocar no mundo e tudo voltar à normalidade, tá bom? Então, eu vou exercer a profissão sendo que eu sou a minha patroa, ok? E aí, quem me obrigará a tomar o prego no caixão? Onde você mora, Prisca? Já respondi, região dos lagos, Rio de Janeiro. Você tem pets? Se sim, quais são? Tenho, neste momento, só uma gata, porque os outros foram sacrificados pela esporotricose, que é uma epidemia específica do Rio de Janeiro e específica de região praiana. E é uma doença que quase me matou. e eu ainda não consegui eliminar, erradicá-la da minha vida ainda não, tá bom? É um fungo que fica nos vasos linfáticos. Eu também quero aprender a costurar. Pretendo comprar minha máquina de costura. Maria Ivani, se você vai amar. Quando você vestir um vestido que você fez, nossa, não tem preço, não tem preço, sabe? Começa só com uma bainha no pano de prato, e é assim que começa. Outra coisa, eu achava que tinha que puxar, esticar. Não tem que puxar, esticar é nada. Dá defeito esse negócio de puxar, esticar. Eu fiquei muitos anos achando que tinha que puxar, esticar. Até eu pensar direitinho, deixar a máquina fazer o seu trabalho. Não puxe, não estique. Prisca, você já usou água solarizada. Não, e não tenho muita ideia do que você está falando. Também quero aprender a costurar. Cadê? Croma aqui apareceu. Sim, a gente vai à lua, né? Vamos mostrar aqui. Configurações, plano de fundo. Aqui, trabalho para NASA, rapaz. Eu posso ir para onde eu quiser. Aqui, no pano verde, na mansão. Deu pipoco, né? Deu pipoco, como vocês podem ver. Tá tudo certo? Coloca para mim se eu voltei. Eu amo costurar, faço tudo, eu também. Tudo, tudo aqui em casa, tudo. Oxe, sumiu, foi abduzida. Sou costureira, amo transformar tecidos em roupas. Ai, eu amo também, voltou. Então, vamos lá. Ativa a opção valeu e doação. A galera sempre gosta de contribuir, ser um valor a mais para você. Cop Brasil, deixa eu te dizer o que acontece. Eu tentei ativar essas opções e o canal do YouTube terá acesso à minha conta bancária. E eu penso o seguinte, quanto mais o sistema souber de você, não que ele já não saiba qual é a minha conta bancária, mas quanto mais o sistema tem acesso, eu acho perigoso, parece que eu estou me expondo, entende? Porque o canal do YouTube não tem acesso à minha conta bancária. Eu tenho uma conta bancária no exterior. Eu recebo em dólar e o banco online do exterior deposita na minha conta do Brasil. Então, o fato do canal ter a minha conta direto, assim, sabe, sem interferência, não me agradou. Você entende? É, pois é. Eu recebo em dólar do exterior e tenho um intermediário que vai pegar o dinheiro, vai transformar em real, vai depositar para mim, vai pegar a parte dele para fazer a conversão, porque ele pega uma parte para ele. Esse negócio de Google saber minha conta, não sei, não sei, fiquei assim, e ali parece que a censura aumenta. Não sei, acho que a censura aumenta, só acho, tá, é coisa da minha cabeça. Tentei, mas não sirvo para costureira. Simone Rex, é difícil, mas depois que você aprende se torna fácil. Por isso que eu só preciso fazer cursos de informática básica, por isso Deus, por isso Deus, esses Priripax na live. Não, não tem nada a ver, é porque deu mesmo. Eu acho que eu caí na internet, tá bom? Eu acho que a internet caiu e voltou, não tem nada a ver, não. Eu tenho curso de informática básica e avançada. Ah, tá, pensei que tinha ido para a Lua. Eu trabalho para a NASA, rapaz, dá para ir para a Lua aqui, no Chroma Key. Cholão, Prisca, linda. Costurar é um sonho de adolescente, estou aprendendo, a costura é criativa. Você viu como é fácil, gente? Vai pelo caminho fácil. A princípio, eu vou te ensinar coisas muito elaboradas, muito complicadas. Mas quando você descobrir o atalho, você não vai pelo caminho mais difícil, mas não. Também sou costureira, já trabalhei em empresa de confecção de uniformes profissionais. Hoje costuro em casa, continuo costurando uniformes de todos os tipos. Aí, que maravilhinda. Prisca, quando a gente, quando a grande tsunami chegar, você vai ficar aí no Rio mesmo? Sim, vou ficar no Rio mesmo, por quê? Porque antes de eu vir para o Rio de Janeiro, não, eu já estava no Rio de Janeiro de Lua de Mel, na Cidade Imperial, em Petrópolis. E aí, eu ouvi, assim, uma conversa de papai de céu, você vai morar na praia, né? Eu falei, é mesmo, é? Que praia? Tu vai morar na praia, né? Eu falei, sei lá, não sei nem o que eu vou comer hoje. Que praia, que luxo, não estou podendo, vou morar na praia. Que praia que é? E eu fiquei pensando, em Ipanema, Copacabana, não conhecia Rio, né? Só conheci o Bom Dia, o Cristo Redentor, e a escada lá da igreja da Penha, eu falei, aonde que vou morar na praia? E Petrópolis, uma cidade mega, mas ter frio, assim, lua de mel, eu ligava o chuveiro, o chuveiro empesteava, assim, se não chegava um palmo, nem dentro do quarto, nem dentro do banheiro, e ia por quarto dos outros ainda, numa república mista, que a gente vendia livros de casa em casa. Estava numa república, não tinha interesse nem de alugar casa, porque a empresa proporcionava essas casas pra gente, é uma casa muito boa, inclusive. Você vai morar na praia, né? Eu falei, que praia? Eu não sei, não sei. Mas que ótimo, né? Que luxo ele, é? Na época da grande catástrofe, ó, então, se o senhor já sabe que é a época da grande catástrofe, que eu vou morar na praia, então, que o senhor me arrume um livramento aí, porque nem a praia que eu vou morar eu não conheço, nunca pisei, nem sei onde é. Aí, não sei se no outro dia, ou alguns dias depois, a voz voltou. Tá certo, você vai morar na praia, mas, faltando três anos e pouco, você vai subir a montanha. E aí, eu tive um vislumbre, assim, muito rápido, de um local de muita mata fechada, claro que eu não no meio da mata, né? O local onde eu estava era aberto, tinha até casa. Mas um local com muita mata fechada, à noite, como se tivesse acabado uma reunião de cristãos e colocasse um bolo na minha mão, tipo uma pequena confraternizaçãozinha e com um guardanapo, tá bom? E eu me distraí olhando pro bolo e pro guardanapo, mas mesmo que eu olhasse pra... pra floresta, o local, tentar reconhecer o local, à noite, gente, no escuro, mata fechada, qualquer lugar igual, percebe? Eu não ia achar nunca. Aí, eu entendi que era perto da minha casa. Eu entendi que era perto. E o pessoal, que meu esposo, ele não é pastor, mas ele é ancião, ele é presbítero, alguns chamam assim, ok? Chama aí do nome que você quiser, abaixo de um pastor, que cuida da igreja e faz tudo, e o pastor aparece uma vez na vida ou outra na morte. Ele falou pra mim assim, não, não, deixa eu contar da praia primeiro. Ele chegou pra mim e falou, Priscila, conheci uma cidade tão linda, tão linda, vou te levar lá. Aí, me levou, e quando eu vi aquele canal cheio de barcos, assim, aqueles iates de luxo, e alguns barquinhos, assim, meio feios de pesca, e aquela ponte curvadinha, eu comecei a gritar, eu quero morar aqui, eu quero morar aqui, eu quero morar aqui, eu quero morar aqui. Ele, eu sabia, pra que que eu te trouxe? Eu quero morar aqui. E aqui, tô morando desde então, desde que eu casei, tá bom? Então, eu não conhecia a região dos lagos, eu já sabia que ia morar na praia. Eu não conhecia a montanha com floresta, já sabia que ia morar na montanha com floresta, depois da praia. Então, eu vi os cristãos falando, gente, a tribulação tá chegando, a gente tem que irrar pra fora, e eu falei, vai pra tal cidade, nunca botei o pé lá e falei o nome da cidade. Aí, o cara que vendeu uma casa aqui a um milhão de reais, né, ele pode, ele foi pra onde eu falei, não sei porque que ele foi pra lá, mas ele foi. Porque ele queria um local alto, acima do nível do mar, um local que você tem que tirar a árvore do caminho, tem que ser quatro por quatro pra subir lá, que tem cobra, que tem onça, ele queria ir pra um local assim, e ele tem até morrer, então ele não tá preocupado com mais nada. Ele foi exatamente pro local que eu falei e comprou uma fazenda. Depois disso, foi outros amigos nossos, que frequentam o mesmo grupinho que meu esposo é responsável, foi indo um por um, tá indo um por um, tá indo um por um. Já foi duas famílias, a terceira tá lá, está lá, não vai sair de lá até comprar alguma coisa, aí eles ficam 15 dias, 20 dias, eles andam a pé lá dentro, tudo, pra procurar, porque ninguém mora lá. Os donos deixam as coisas à venda e somem, você tem que achar os donos nas cidades próximas, ok? E eu já sei que é aquele local. Meu marido falou, Priscila, olha bem, você reconhece o local? Eu falei, cara, eu não tenho como reconhecer nada. Eu só vi um local à noite, uma reunião, e ainda me distraí com o bolo na mão ainda, com o guardanapo, um bolinho na mão, você acha que... Pra mim, mata fechada, alto de uma montanha, à noite todas são iguais, não dá pra saber. Uma coisa eu sei, aquele grupinho que eu tive uma visão rápida de três segundos, eles, eu não conhecia eles naquela época, mas acho que agora eu conheço aquelas pessoas. Então, pra mim tá muito claro pra onde eu vou, tá bom? Caso, caso a grande catástrofe venha, eu tô protegida porque é muito alto, meu povo. É muito alto, mas é muito alto, mas é alto que eles olham, vocês vão subir com esse carro lá, esse carro não sobe lá, não. Falei, meu marido sobe. Aí, quando começa o carro a girar o motor, sair fumaça, o pneu deslizando, aquele monte de pedra, o carro batendo em pedra, quicando, vai rolar precipício, abaixa, amor, deixa eu descer. O pessoal falou, não desça, Priscila, tem onça. A onça vai te ver sozinha. O carro, ele não pode parar, ele tem que ir, porque senão o carro não sobe. E você sozinha, no meio daquela mata, tem onça, filha. Tem cobra venenosa, tem tudo aí. Então, mesmo que o carro pule muito, eu deslize no barranco, no meio da lama, eu tenho que ficar dentro do carro, porque tem onça. Tem onça mesmo, gente, não é brincadeira, não. Não, com o presidente, este não irá se curvar a ONU maldita. O problema é, vamos continuar com ele? Prisca, você toma água ozonizada diariamente ou só usa quando você está fazendo tratamento? Só tratamento direto, eu faço tratamento de ozônio ou terapia sistêmico. Dia sim, dia não, ou dois dias sim, dois dias não. Por quê? Porque quando eu faço autoemoterapia, eu vou ficar com a imunidade alta quatro ou cinco dias. Nesse tempo, eu tento evitar o ozônio, porque o ozônio equilibra as taxas de imunidade. E eu não quero que equilibre, eu quero ter um pico de imunidade. Então, eu procuro não fazer. Às vezes, faço assim mesmo. Porque eu não quero que ele abaixe a minha imunidade, tá? Ele regula, deixa uma quantidade excelente. Eu não quero isso, eu quero ter o pico. Então, quando eu vejo que a imunidade já fiz há quatro dias atrás, aí eu começo o ozônio. Hoje eu vou fazer, ontem eu fiz, vou fazer, porque eu costumo fazer terça-feira, tá bom? Então, sexta, sábado, domingo, segunda, eu meto o ozônio e terça. Aí, terça, eu paro. À noite, eu faço autoemo. E aí, a imunidade sobe, aí eu deixo quieto, porque o ozônio interfere na imunidade. Eu não quero interferência. Então, o Alking Dead é real, senhores, porque os governos estão preocupados. Não posso ler isso, não. Te mandei uma mensagem, me respira, por favor. Te respirei. Vamos lá pra cima tentar achar, Valéria. Prisca, você toma já ali. Vamos lá pra cima. Façam perguntas, meu povo. Ninguém tem curiosidade de saber. Eu sou um ser humano, eu existo, não sou um ET. Prisca, eu quero voltar para a minha terra no interior. Bem pequena aqui, eu amo. Vânia, Vânia, eu tenho uma casa muito grande lá. Um prédio de três andares com uma piscina. Não sei se tem a piscina ainda. Água mineral brotando, assim, sabe? Da fonte. Só que é cidade e cresceu muito. Eu até mostrei aqui pra vocês aquele valezinho verdinho, sabe? Um vale verde de um lado. Onde eu fui criada? Um vale verde do outro. Gente, limpo. Limpo como um país de primeiro mundo. Não tem um papel no chão voando. Não tem esgoto. Não tem parede pichada. Vai morrer. Não existe isso. Se você ouvir um tiro. Eu ouvi tiro depois de casada. Se você ouvir um tiro lá, é pesca. É pesca. É caça esportiva. Tá bom? Não existe isso lá, não. Então, eu acho que eu não vou voltar pra lá, não. Não sei. Eu posso até tentar. Mas, como o Papai Céu já me disse o que seria, eu já sei o que será. Não posso lutar contra aquilo que eu já sei que vai acontecer. Marido ligando. Marido ligando. Marido ligando e eu estou ao vivo. Desculpa. Eu fui no YouTube pra ver se eu tava fazendo live. Tô fazendo live de nada hoje. De bate-papo à toa. Tá bom. Pode ser. Beijo. Vamos lá. Continuem. Ninguém quer saber nada sobre mim. Cala a boca, Priscila. Eles disseram que o impacto ocorrerá em três semanas. Verdade revelada, Pris. Que assistam. Eu já vi. Já peguei a data. E eu vou te dizer a data que eles estão dizendo do impacto. Vou falar a data do impacto. Eu vou falar na próxima live. Mas já posso adiantar pra vocês. Porque eu já peguei a data aqui. Data do impacto do troço que vai bater no mar. É verdade? Não sei, meu povo. Mas eu tenho uma data aqui. Data. Data do impacto. 26 do 9 de 2022. É isso? Foi a data que eu peguei aqui. Data da NASA. No final da festa de Shemitah. A festa hebraica. 26 do 9. Lembra que dia 23 de setembro a Priscila sempre sobe em montanha? Vocês sabem disso. Eu falo isso pra vocês. Dia 23 de setembro a Priscila some. Eles estão dizendo aqui dia 26 de setembro. Três dias depois. Acho que eu vou subir e não vou voltar. Vou inventar uma com o marido pra mim ficar lá pra cima. Ok? É muito pra trás do Sana. É tipo a Serra de Macaé. Bem pra trás. Bem pra trás. Sobe muito. Muito. Sobe muito. Tsunami. Que trem. Quero estar nas montanhas. De Minas. Olha, gente. Não estou marcando data. Quem está marcando data é a NASA. Eu não tenho nada com isso. Esse cara foi esperto. Que cara, gente. É sobrevivencialismo. Não. A live era outra coisa. Uma pena saber que independente de quem for eleito a presidente do Brasil, continuaremos na mesma. Na mesma não. Copy Brasil. Na mesma não. Viu? Que ele disse que quem joga pipoca na cabeça vai ter um grande espaço e os evangélicos e os pastores vão ser colocados nos seus devidos lugares. não consideram, sintam igual. Ai, Simone, maravilhinda! Gente, a Simone tem um canal de artes manuais, tá bom? Ela faz tudo. Costura, pintura, papietagem. Ela é uma mulher que eu tiro ideias com ela, tá bom? Maravilhinda. E toda vez que ela comenta aqui no canal, eu falo, tô meio estraico. O YouTube me avisa voando. Eu não sei por quê. O comentário dela, pô, aparece como se fosse um aviso. Eu chego tremo quando ela comenta. Pastor é como se fosse presidente. Ancião é como se fosse governador. É, isso aí. Meu marido é um troço desse. Não adianta, não adianta... Ele gosta? Não. Não adianta gostar. Não tem essa, não. Ele vai ser assim mesmo. Acho lindo trabalho manuais. É divino. Fico maravilhada. Sou bem imediatista. Não, tem que fazer com calma. A minha mãe sabe fazer tapetes, capa para mesa, capa de botijão de gás, crochê. Acho muito legal. Mas só de ver ela fazer, já fico confuso. Copa e Brasil. Eu trabalhei com alfaiate. Ele era homem, tá? Nossa, o cara era fera. Meu Deus do céu. O cara era fera. O cara era incrível. O cara era incrível. Mas ele ficava admirado comigo também, com a minha capacidade. Ele ficava de boca aberta comigo. Falava que eu era a melhor funcionária que ele já teve na vida. Mamãe trabalhou com ele, mas ele gostava mais de mim. Pela minha velocidade, entendeu? Eu era rápida. Eu era papum. Ele falava, o que você já fez? Falei, já. Deixa eu ver. Ele tinha que conferir, porque ele não acreditava. Mas também ele tinha um maquinário muito bom, tá? Era homem, alfaiate. Só que ele morreu, gente. Ai, não gosto nem de pensar. Éramos muito amigos, eu e ele. Muito, muito, muito. Ele era fera. Ele só tinha um defeito, tá? Quando a mina era muito gatinha, ele não queria cobrar, não. Ele vai cobrar sem senhor. Se for meu trabalho, o seu, você pode fazer de graça. O meu, não. Me responde, por favor. Valéria, eu estou te procurando. Ninguém quer saber nada sobre minha vida. Querendo comprar máquina de costura depois desse vídeo, Prisca. Isso aí. Cadê o comentário? Comentário azul. Comentário azul. Deixa eu ver. Não, é Anselmo. Comentário azul. A Prisca está... Prisca está por vir um tsunami no Brasil. A água pode chegar aí. Aqui, com certeza, chegará. Aqui, com certeza, chegará. Olha isso. Vamos compartilhar a tela. Eu moro aqui, filho. Vai chegar. Você não tenha... Você não tenha nenhuma dúvida. Chegará. Eu moro aqui. Mas para onde eu subo, não chega, não. Não chega. Não chega dois mil e burdoada de... Não tem como chegar lá. Não, não existe isso. Não para mais de um quilômetro. Nem a pior zona do mundo. Vamos botar aí mil metros. Eu estou a dois mil e seiscentos. Não tem como, não. Pode ir o... Sei lá. O chão tremeu. O barraquinho desabar lá embaixo. Aí pode. Vamos ver. Como é que vai ser o barraquinho lá em cima. A Papacel ainda não me deu, tá? Estamos prestes. Prisca só precisa fazer um curso de informática. Cara, eu tenho tudo isso aí. Não estou achando o comentário da pessoa que queria que eu lesse. Quero saber por que você faz ozônio. Silvia, um gato me arranhou na minha perna e me passou um fungo. Uma das piores coisas que você pode pegar de um bicho. Uma unha de um gatinho. Por isso. E também o ozônio. Veja a doutora Lair Ribeiro falando. Que se ele ficasse perdido numa ilha e pudesse levar uma coisa. Ele não falou a esposa. Uma máquina de ozônio. A esposa ele larga pra lá. Ozônio oxigena o teu corpo todo e libera todos os... Seus soldadinhos de defesa. Sabe? Sua imunidade. Nossa, quanto mais mexe esse cabelo, mais estranho fica. O povo tá falando que seu cabelo tá roxo. Falei, claro que tá. Você tá pintando. Eu não tô despintando. Daqui a pouco vai virar loura xuxa. Aí eu me arrependo e passo um preto novamente. Ozônio é o tratamento de beleza estética mais avançado do mundo. Não é porque estica tua pele. É porque te regenera mesmo por dentro. Você volta na idade mesmo, tá bom? Não é só por isso que eu comprei. Aliás, nem sabia disso. Eu comprei por causa do tratamento. É como uma câmara bariátrica. Quando você amputa o braço, você põe dentro da câmera de oxigênio puro hospitalar, fecha na hora teu braço. É pra fechamento de feridas, pé diabético, entendeu? Eu pensando que no cartão do Ceará ia chegar. O quê? Vamos lá. É que antigamente só existiam alfaiates homens. Mais tarde foi abrindo lugar para... Eu não sabia. Só os homens? O cara que eu trabalhava, ele era fera, cara. Mas ele era muito bom. O problema é que não podia vir uma gatinha, que aí ele amolecia um pouco demais. Essa baixa da gasolina, acredito que quando o tempo de eleição acabar, vai subir com tudo. O preço vai quadruplicar. Não, vai ser proibido. Até 2030 não existe mais combustível fóssil, né? Acabou-se. Quem puder comprar um carro elétrico, compre. E quem comprar também perderá, porque você não terá nada e será feliz. Você vai ser obrigado a alugar tudo. E como é que você aluga sem dinheiro, dependendo de um crédito do governo? O nível do mar vai subir. Qual a altura? Lindomar Batista. Vai cair uma coisa no mar. Está no livro que foi retirado da Bíblia e jogado para apócrifo. O nome do livro é... I, azar, com Y. Mas se fala de azar, ok? A Bíblia tirou todos os ípros, Y e botou J. No livro de I, azar, com Y, diz que o topo da torre de Babel, o topo foi jogado para o ar, para o último dia. Este topo. Lembra que na nota do dólar tem um triângulo? Os iluminados, os artistas, ficam com a mão assim. O topo daquela torre de Babel, o topo dela, são os principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Porque no céu não pode ter demônio. Então, existe alguma coisa que causa eclipse. A Terra é plana. A Terra nunca passa em frente ao sol. Não existe nada dessas coisas. É só um luzeiro luminar em cima da Terra e pequeno. Então, passam-se coisas, tá? Passam, deixam sombra na Lua. Deixa... São corpos celestes que... Eles falam ocultos. Corpos celestes sem luz. E o maior telescópio do mundo pertence ao Vaticano. E se chama Lucifer. Então, vai cair no mar, ok? E vai se arrebentar no fundo do mar. E aí, os oceanos sobem. Porque a Bíblia diz que as ilhas serão arrancadas dos seus lugares. Os oceanos sobem e as placas tectônicas ficam soltas. E elas vão fazer um caminho diferente aí. Países que fazem frio, vai ficar quente até morrer. Países que fazem calor, vai ter neve. Se você soubesse quantos casacos eu já comprei, meu amigo. Se você soubesse. Então, vai dar um pipoco na Terra aí. Estão marcando esta data. 26 de setembro de 2022. A NASA é um profeta? Não, não é. Ela pode errar? Pode. Mas está marcando para agora. Eu vou sair da reta do mar. Não quero nem saber. Eu sempre saio, né? Em 23 de setembro e não volto. Fico uma semana fora. Qual a sua comida favorita? Juline Cristi. Minha comida favorita é uma coisa que ninguém vai achar interessante. É comida de rodeio. Já ouviu falar em vaca atolada? Gente, eu sou do interior. Já fui quase morta, assassinada pela miss do rodeio. Gente, eu não devo ser feia. Porque uma miss tentou me matar, tá bom? A miss da minha cidade ficou com o cavalo dela atrás de mim. O cavalo levantava as pernas assim. Eu tive que fugir, entrar correndo na primeira casa. Cheguei lá na minha prima toda tremendo. Eu falei, uma moça bonita, assim, com a roupa de rodeio, num cavalo todo ornamentado. Ela ficou correndo atrás de mim, tentando me atropelar com o cavalo dela. É a miss rodeio. É loira? Eu falei, loira. A miss rodeio, ela quis te matar. Não pode ser feia, gente. Uma miss quer me matar. Resultado. Eu sou de roça, de rodeio. Apesar de que eu já morei em tudo quanto é lugar. Mas eu gosto de comida de rodeio. Que é vaca atolada. Que nada mais é que uma costela de boi derretendo no aipim. Só isso. Eu gosto disso. Acho que é meu prato preferido. Não como. Porque não tem nada disso por aqui. E nem faço. Mas, sim, já comi muito e me acabava. A bicha da roça. Eu quero esse fundo maravilhoso. É sua casa? Não. Este fundo... Não vou mexer, porque eu mexi e deu pipoco aqui. É um pano verde. A NASA também vai ao espaço com pano verde. Então, por que eu não posso ter uma mansão? Minha casa é uma casa simples, mas é uma casinha tão ajeitadinha, tão gostosinha, que se você vir, você vai falar a mais gostosa que a mansão. Ok? Minha casa é simples e muito ornamentadinha, igual uma casinha de boneca. Marisa, amém, querida. Vamos lá. Já perguntei sobre sua vida lá em cima. E eu respondi? Não sei se eu achei a sua pergunta. O sapo cachaceiro vai... O que? O nome é desse. Hoje em dia, o que não falo são igrejas de Laodiceia. Uma em cada esquina. Ai, eu tenho agonia disso também. Ainda bem que hoje não tem ninguém gritando. Olha, hoje é um dia bom pra live. Não tem nenhuma igreja berrando. Domingo... Peraí, tá estranho. Domingo não tem igreja berrando? Tá estranho. Tem três igrejas em volta da minha casa. Vamos lá. Já determinou? Não posso. Infelizmente, tô de saída. Boa noite. Boa noite, Andréia. Beijo pra você. Hoje é papo, papo à toa, papo... Prisca, na sua opinião, quem é a Babilônia? Na minha opinião, é a própria Babilônia mesmo. A própria Babilônia mesmo. Todas as praças têm um obelisco. O que nada mais é que uma torre que aponta pra cima. Nós obedecemos, nós adoramos os deuses da Babilônia. Não vê? O olho que tudo vê, os artistas, aquelas tatuagens, olho que tudo vê. Olho que tudo vê, até no chapéu do Papa. Você não viu? Colocaram o Moloque. Lá em Roma, tipo, sacrificamos bebês até hoje. Tipo, não mudou nada de Roma pra cá. Você viu? Colocaram a estátua de Bafomé, o tal do bezerro de ouro, que dizem que Israel adorava. Estátua de Bafomé, o bode andrógeno. Colocaram lá em frente o Capitólio, nos Estados Unidos, e derrubaram a Pedra dos Dez Mandamentos. Não mudou nada, cara. Nada. Ok? Todas as vezes que você vê um obelisco na praça, porque você não repara, mas qualquer praça, tá? Da cidadezinha mais pebinha, está apontando lá, para onde é que a gente segue. Está lá. Tem alguma coisa lá em cima. Principados e potestades, que habitam nas regiões celestes. Isso vai bater no fundo do mar, e vai queimar por mil anos. Tanto que vai secar o mar. Não tem? Vindo ao céu e nova terra, o mar já não existe, porque o que vai bater no mar vai ter que queimar por mil anos. É o fogo que nunca se apaga. Se apaga. Pode ser que se apaga lá na frente. Mas vai queimar aqui. Muito tempo. Entendeu? Ela será jogada no mar. E vai queimar. Eu já li o versículo. É a própria Babilônia. Não existe outra. É ela mesmo. Pessoal, vou voltar. Não posso ler. Gente, vamos fazer uma live bem fraquinha. Vou fazer vaca atolada. Me deu água na boca. Minha comida é simples. Ainda mais se for feita na lenha. Ai, Jesus. Eu sou muito simples, gente. Sabe? Eu já viajei muito. Eu já estudei em escolas das mais incríveis do Brasil. Já enfrentei estúdio de gravação. Sabe? Já gravei CD. Já viajei muito. Já conheço o Brasil todo, praticamente. Já saí fora do Brasil cinco vezes. O que a Priscila gosta? De uma mandioca na lenha. Eu sou muito simples. E eu gosto de ser assim. Tenho maior orgulho de ser assim. Nenhuma pergunta sobre mim. Nada. Ninguém quer saber nada. Eu viajo dia 19 e 20. Será nosso primeiro... Será nosso passeio de aniversário da minha filhinha. Voltamos a tempo de subir a montanha. Porque organizando já está tudinho. Que lindo. Eu também. Vou meter ali o pé. Deixa eu ver. É porque eu ando subindo muito a montanha. Eu tenho que ver. É. Tem que subir. Não, eu tenho que subir. Não tem jeito. Porque vou ver se fecha alguma coisa. Chuva de meteoros ocorrerá por ocasião de tocar as trombetas. Sim, mas a festa das trombetas é exatamente em setembro. São várias festas hebraicas uma após a outra. Observe o que a palavra diz. Um como uma grande montanha cairá. Exatamente. Cairão sucessivamente. São sete trombetas. Imagina aí. Não, senhor. Um. Não são sete que vão cair, não. É um só. Prisca você é capixaba. Sim. Mas eu sou uma capixaba estranha. Porque mamãe morava na Lagoa da Pampulha, BH, Belo Horizonte. Mamãe era funcionária pública do Banco do Estado do Espírito Santo. E ela conseguia transferência para vários locais. Entendeu? Até estados. Porque o Banco do Estado do Espírito Santo tem o Banco do Estado de Minas Gerais. O Banco do Estado do Rio de Janeiro. é o tal do Banestes. Ou Banerge. Banerge seria Rio de Janeiro. Banestes Espírito Santo. Então, ela ficava lá para casa. Você me entende? Não gostou do patrão? Não gostou da equipe? Pede transferência e tchau. Não precisava pedir demissão, né? Ai, que delícia. Eu ia falar besteira. Não, deixa para lá. Os homens chatos dando em cima. Pede transferência. E aí, a mamãe estava na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi lá que eu fui encomendada, se é que você me entende. Mamãe veio no Espírito Santo, me teve e voltamos. Fiquei lá até dois anos. Então, sou meia mineira, meio capixaba, sabe? Tem uma mistura de cultura. Adoro fogão de lenha. Se tiver um restaurante de fogão a gás e um restaurante de fogão de lenha, não adianta o preço, eu vou querer o de lenha. Por quê? Porque é mineira. Meu marido chega à mineirinha. Porque tem banana frita, ovo frito, couve mineira, aquele monte de coisa assim no fogão. Mineira. Porque estava numa cidadezinha onde as frutas eram gigantes e lindas, as pessoas e os animais estavam todos morrendo de fome. Eles falavam que não comiam as frutas porque elas que os deixavam assim. Você sonhou com isso, né? Uma cidadezinha cheia de frutas, ninguém podia comer, que ficava mais magro e cheio de fome. A mulher de púrpura não seria o comunismo? Não. Para mim, é o rei do norte que é o comunismo, tá bom? Ele lutará contra o rei do sul e prosperará. Jesus, cara, tem misericórdia. O exército americano não quer que o exército brasileiro se meta nas eleições. Então, eu acho que nós estamos na guerra do rei do norte contra o rei do sul para a bandeira azul e a bandeira vermelha. Quem está no norte agora é a bandeira vermelha, ok? O Deep State. Prisca, você é de Rondônia? Não. Não, Lisa Moreira. Mas morei em Rondônia duas vezes. Foi duas, sim. Quando criança, assim, já há 13 anos, né? Era criança, vai, mocinha. E depois, quando eu estava noiva, meu noivo recebeu uma proposta de gerar, de gerar, não, de dirigir uma república mista, ok? Lá em Rondônia, de venda de livros. E aí, eu fui chamada para trabalhar como professora na escola religiosa. Não aceitei, porque eu tinha acabado de sair do segundo grau e eu ia dar aula para alunos de segundo grau. Como é que eu ia botar moral nas crianças da minha idade, do meu tamanho? Impossível, né? Mas eu era professora de química na época, vamos colocar assim. E lá em Rondônia, eu me casei, tá bom? Em Cacual. Por que que eu fui para Rondônia pela segunda vez? Porque, ai, é uma história muito pesada, porque lá não tinha polícia maçônica e lá não tinha sinal de telefone como tem hoje. Eu fui para o caixa-prego, entendeu? O papai do céu foi salvar a minha existência com o marido que, o marido que, aos olhos de todo mundo, era muito duvidoso. Babilônia é o próprio estado, quem é eles? Quem é eles? Semideuses, que estavam sobre a terra, homens de fama, de renome. O versículo é assim, façamos uma torre cujo o topo toque os céus. Cara, o versículo está na tua cara dizendo que tem uma nave aí em cima, nas nossas cabeças. Façamos uma torre cujo o topo toque os céus. Não é tocar de ser alta, é tocar tipo de nave, de NASA, entendeu? Nave voadora. E assim, nós não vamos ser espalhados sobre a terra, ou seja, a gente fica confinado na nossa cidade voadora, flutuante. Não vamos ser espalhados sobre a terra. e o nosso nome seja célebre, seja celebrado. Por isso os obeliscos apontando para cima. Eles são deuses, eles são eternos, eles são os principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Por isso a estátua da liberdade, por isso ela está na nota do real, por isso esse povo é Isis, Osíris, esse povo é ovacionado até hoje, tá bom? Por isso Cristo redentou. Não pense você que Cristo redentou e Cristo não, tá bom? Cristo para você. Para a elite é outra coisa. Prisca, vem aí, vem aqui em casa, vem aqui em casa, deve ser, que faça para você uma vaca tolada caprichada. Neste momento eu não estou comendo carne, infelizmente. Credo, menina, esta loira não era espírito. Que? Boiei. Você tem animais estimação? Uma gata, neste momento só uma gata. E ela, ela é a alegria da minha casa, gente, ela tem o cantinho dela lá, cheio de edredonzinho, ela fica enroladinha lá pertinho da gente, não sobe na cama, mas sobe no sofá, não dorme com a gente e meu marido adora ela, porque ela recebe ele lá no portão, quando ele chega ela já está lá, não fica na frente do pneu do carro, ela é muito esperta. então viu o novo céu, nova terra e o mar sumiu. Não. Não viu o céu, nem viu o novo céu, nova terra, pois o mar já não existe. Não é o mar sumiu. Prisca, você estoca alimentos? Não, estoca os sementes de árvores frutíferas, sementes de árvores refeição, por exemplo, eu não vou estocar semente de acerola, apesar que eu tenho isso no meu quintal, e nem semente de pitanga, eu quero semente de abacate, semente de fruta pão, jaca, eu gosto de frutas grandes, apesar de que eles levam 50 anos para ficar boa. mas eu estoco sementes, também de horta, estoco semente de horta, tomate, árvore, tomatinho daquele pezinho que fica cheio de fungo e morre seco, tomate, árvore, tudo para mim é árvore, eu estoco muita, muita semente de hortas, em geral, hortaliças em geral. E a que eu estoco também, e que é muito bom, porque vira uma árvore, é árvore de reflorestamento, é a moringa oleífera, porque as folhas você come na salada como se fosse couve, tem um gosto de couve mesmo, tá? Você come as flores, sei lá, empanada com ovos ali na na omelete, você raspa a árvore e faz chazinho com caule, se ela morrer, você come a a raiz, então assim, eu tenho sementes específicas, ok? Eu sei sobre isso que é meu parceiro, curamos as músicas alternando para a frequência do universo, racinho, sons de cura, né? Legal. Vete e vale, hoje eu também comi vaca tolada, esse prato é muito gostoso, principalmente se for feito na lenha, gente, não é nada, é uns aipim derretidos, umas costelas derretidas, é só isso, mas comida de rodeio, a beleza está na simplicidade, viu? Eu sei, gente, eu sei, conheço tanta gente aí resolvidaça, que se passa de gente perfeição, sabe? Arrotando caviar na cara dos outros, uma coisa horrorosa, é tão lindo ser simples, gente, é tão lindo abraçar as pessoas, sabe? Fazer elas se sentirem bem, quem faz você se sentir mal é a pessoa que já está mal por dentro, então ela joga esse lixo tóxico todo pra fora, as pessoas que são boas por dentro, ela te faz se sentir maravilhosa por fora, dá pra entender? E é na simplicidade, meu povo, sei lá, um chazinho, sabe? Aquele cheirinho de bolo no forno, assim, sabe? Aquele fogãozinho de lenha, não que eu goste do cheiro da fumaça, mas a comida fica saborosíssima, tô sonhando com o meu refúgio apocalíptico, vulgo o caldo de pinto, não, pinto é outra qualidade de bicho, tá? Eu gosto de um bicho maior, muito engraçado, por isso que é você demais, o que, gente, o que eu falei? Estou comendo vaca atolada, ninguém quer saber nada sobre mim, pelo andar da carruagem, não vai demorar muito pro Messias aparecer, trazendo a libertação para o seu povo, sim, vamos ouvir um estrondo lá no céu, e os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre, aí, os governantes vão se enfiar de cabeça nos seus buracos, nas suas tocas, os ratos vão correr para os buracos, você é linda, Pri, a questão é que você brilhe, aí as pessoas piram, eu sei, Serejinha, principalmente os narcisistas, elas arrancam as calcinhas, você não viu que eu fui quase morta, atropelada por um cavalo de uma miss, uma miss tentou me matar, miss rodeio Afonso Claudense, nossa, ainda falo ainda, uma loura, uma loura, loura da farmácia, criam galinhas e galos, pois se aconteceram um tsunami de Walking Dead, esses bichos serão os únicos que resistem ao colapso mundial, é, aonde eu vou, tem que proteger a galinha do frio que ela morre, até é plana, então quanto mais alto, mais esfria, lá veio o Prisca, também já te louvo, o Lerian, que nome diferentão, cara, Lerian Freitas, adorei, gosto de coisas diferentonas, oi Pri, será que o impacto seria uma bomba, já que não existe asteroide, Antônio, para para pensar, por que iriam retirar um livro da Bíblia? Foi retirado, o livro dos justos, porque Iazar, ou Jazar, ou, ou, peraí, Iazar, Jazar, ou, tem Bíblia que não é Jazar, é outro nome, deixa eu ver aqui, tem outro nome para Jazar, Livro de Jazar, outros nomes, de acordo com Wikipédia, Livro de Jaxer, o livro de Jaxer, que significa, Livro dos Retos, ou Livro dos Justos, Obrigada, é um livro, não, justo seria, na tradução do hebraico, não vai estar justos, em lugar nenhum, eu que estou falando justos para vocês, tá bom? Jazer, tem Bíblia que fala Jazar, e tem Bíblia que fala Jazar, ok? Para que iriam tirar um livro da Bíblia, e jogar para apócrifo? Ensine o uso do arco, aos filhos de Israel, aos filhos de Judá, não é isso que está escrito no livro de Jazar? A Bíblia fala que tem um livro, e o livro não está lá, lá diz que vai cair um troço do céu, o livro que arrancaram da Bíblia, e jogaram para apócrifo, o que cairá? Topo da Babilônia, façamos uma torre, cujo topo toque os céus, não é na altura, montaram um troço para projetar uma nave, ficou aqui os trabalhadores, na hora veja, e os célebres da terra, os imortais, principados e potestades que habitam nas regiões celestes. É muito para a gente, gente, por quê? Porque nós somos idiotizados pelo sistema religioso, o sistema político, os globalistas, os senhores do mundo, mas eles sabem muito bem do que... Eles sabem muito bem, entendeu? Por isso que tem naves por aí, são as suas filiais, entendeu? Por isso que você sabia que a maioria das músicas atualmente são frequência 440 hertz, está na frequência que era usada pelo bigodudo nazi, sim, para fazer com que os alemões trabalhassem sem parar. As pessoas não sabem que são escravas livres, elas batem no peito, ainda se acham resolvidas, ainda são escravas do sistema, meu povo. A vida dessas pessoas estão passando, e eles nem notam, ainda acham que estão com tudo e não estão brosos. Minha comida favorita é galinha mineira, galinha o que que? Com quiabo? Não sei. Amo. Vaca tolada. Por isso que é muito entendida da palavra do eterno, que bom que você pensa isso, um beijo para você, meu amigo Marcos Antônio de Moura. Ah, mais uma aqui, uma vaca tolada. Por isso que é o que está marcado para 26 desse mês, não entendi. Nasa disse que vai cair um cacareco do céu, dentro do mar. Falou, não se apavorem, não vai bater em terra, vai bater no mar. Mas, pô, um troço que a Bíblia diz que é dois dias de caminhada, dois dias de caminhada? Então, assim, para atravessar, o tamanho da pedra é grande, a pedra que vai cair do tamanho de uma pedra de moinho, tá bom? Que foi cortada sem mãos humanas. A Nasa falou, não foi eu, não posso bater o martelo. Eu saio, dia 23 de setembro, da reta do mar, isso é certo. Misericórdia, Deus nos livra do mal. O problema é convencer o marido, né? O marido é meio... é meio incrédulo. Por isso que, na sua opinião, quem é a Babilônia? Já falei. Então, o novo céu e a nova terra, o primeiro céu e a primeira terra, desapareceram, o mar sumiu. Sonhei que estava numa cidadezinha, já li. Ninguém quer saber nada sobre minha vida. meu povo, acho que eu já falo demais, já sabem. Qual é fantasia, Joana? Não sei. Mundo das ilusões, não sei. A pedra que vai cair é o absinto. Sim. Exatamente, mas eu não sei que dia que é não. a Naja que falou que é dia 26 desse mês. Simone, você é membro do canal? Não tem membros aqui, não, meu povo. Não tem membros por quê? Porque o canal teria acesso à minha conta bancária. Eu prefiro receber em dólar, ter um banco no exterior e o banco repassa. Entende? Então, o canal vai ter acesso ao banco do exterior, não vai ter acesso ao meu, a minha conta bancária no Brasil. Não sei, não sei, eu acho que quanto mais eu deixar, ter acesso a minhas coisas, pior fica. Então, não tem esse negócio de contribua, não tem esse negócio de membros do canal, não tem aquele gostei, gostei tem, é o outro, sei lá, contribua. Por isso que eu fiquei sabendo que os verdadeiros judeus são os negros que vieram dos navios negreiros. Maria e Vanice, toma cuidado em ser muito taxativa com alguma coisa, tá bom? São três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, só um era negro, todos os outros não eram negros, ok? Há uma mistura de raças, tá? O povo de Israel tem de todas as cores. Mas sim, muitos eram sim, tá? Mas não bata o martelo. Por exemplo, nesta mesma época, Salomão vinha ao Brasil, tá bom? Por isso, Rio Negro e Solimões, porque as naus hebreias passaram por aquele rio amazônico, Mato Grossense e Amazônico. Então, o rei Salomão era um cara de grande porte, com certeza, era um cara exuberante, era um cara de muitas riquezas, era um cara de um porte admirável. Não exatamente é o povo mais pobre da terra, entendeu? O povo menos, não, não, tem hebreus de todo tipo que você pensar, tá bom? Judeus é só uma tribo, é só a tribo de Judá, mas tem Naftali, Benjamin, Manassés, Zebulon, Isaacá, Assé, isso aqui é só uma tribo, são doze, tá bom? Não seja taxativa, tem muito, tem muito tipo de raça aí por debaixo desse pano. A Bíblia diz que nem tudo está revelado na Bíblia, porque não existe livro no mundo inteiro que caberiam todas as revelações. Exatamente, Simone. Faltando 20 likes, gente, dê like aí, ninguém quer saber nada da minha vida. que região será que vai cair, Prisca? Vai cair no mar, tá bom? Há controvérsias entre cair para o lado de Washington, no Oceano Pacífico, lá em cima onde tem as falhas de Sun. Ai, meu pai, como é o nome? Peraí. Não, esse é outro celular, esse aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos para o mapa, né? Eles não sabem onde vai cair, não, meu povo. Nossa, livro de jazar, não é isso que eu quero. Só quero o mapa. Washington. Vamos ao mapa. Washington DC. Washington DC. Não. Não, não, não. Para o lado de Vancouver, tá? Vancouver, Canadá. Eles dizem que vai cair aqui. Nesse Washington aqui. Washington do outro lado. Nossa, não dá para ver nada. Vamos tirar a luz? Tirou a luz demais. Pois é. Dizem que vai cair no Pacífico, e outra hora eles falam que vai cair no Atlântico. Eles não sabem não, meu povo. Não sabem não. Tá bom? Creio eu, creio eu, que se o Papai do Céu for muito boldoso com a gente, se ele for muito, muito maravilhoso com a gente, vai cair lá para o lado de Vancouver. Tá bom? Dentro do mar. Mas eu acho que não. Porque lá, o Oceano Pacífico, ele é menor, tá? Ele é mais fechadinho. Se cair no Pacífico, poupa mais os continentes. Se cair no Atlântico, putz, grilo. Eles têm dúvida se vai cair do lado de Nova York, ou do lado de Washington e Vancouver. Entendeu o que eu estou falando? Peraí que a câmera toda trocada. Nova York, eles falam que vai bater em Nova York. E tanto que tem igrejas inteiras lá com arquitetura, a própria arquitetura, assim, das colunas, mostram grandes ondas invadindo Nova York. Grandes ondas. Eles têm dúvida. Eles acham que na altura dos Estados Unidos, sim. Na altura dos Estados Unidos. Mas eles têm dúvida se vai cair do lado de Nova York, ou do lado de Vancouver, ok? Na falha de St. Andrews, acho que é isso. O Washington do lado de lá. Ah, que tem um Washington do lado de cá também. Washington, Vancouver ou Nova York. Mas é na altura dos Estados Unidos, eles têm certeza disso. Ah, cucarachas. Cucarachas vão resistir até o último dia. Baratas, né? Elas sobrevivem até a bomba atômica, é o que dizem. Tudo pertence ao sistema. Sistema religioso, político, sistema romântico. Que sistema é esse? Sistema romântico. Adorei. Que região vai cair? Região dos Estados Unidos. Só não sabemos se é do lado da Flórida, do lado de Nova York, ou Washington e Vancouver, ok? Não sabemos. Eu preferia que fosse no Pacífico, tá bom? Porque lá tem a Cordilheira dos Andes, que, cara, quando bater aquilo no mar, vai bater na Cordilheira, anda e volta, não passa para o continente. A Cordilheira dos Andes nos salvaria. Salvaria o Brasil intacto. Agora, vai bater do lado de cá. Aí o Rio de Janeiro foi isso. Aí o Rio de Janeiro inteiro vai para baixo d'água. Então, eu preferia que batesse do lado da Cordilheira dos Andes, tá bom? Pega o continente inteiro do lado de lá. Eu preferia lá. Além do que lá é tão frio, tem menos cidades. Papai do céu. Papai do céu já deve ter pensado num local bom para jogar, tá bom? Mas dizem que cai na altura dos Estados Unidos. Vamos lá para baixo. Oi, Prisca. Estou sempre aqui. Quando você se mudar, vai continuar fazendo vídeos? Depende, Silvana Souza. Se eu vou ter internet. Se eu vou ter internet. Ou se eu vou ter luz elétrica, que de repente eu vou viver na vela do pavio infinito. Olha, de cozinha usado. Já viram isso? Você enche o copo com água, depois você bota óleo de cozinha, depois você faz um pavio que tem que boiar. Então, é bom rolo, alguma coisa para o pavio boiar. E pronto, a vela nunca se apaga. Você pode botar quantas velhinhas você quiser dentro de um copo de água. Com óleo velho. Se eu tiver internet, sim. Se eu não tiver, eu vou fazer. E vou para a casa de algum vizinho que tem internet e vou pedir o Wi-Fi para jogar vídeos. Ah, mas eu não vou de vez. Eu não vou de vez, meu povo. Minha vida está aqui. Tipo, eu vou lá, pego água, trago, bebo durante um mês. Vou lá, planto, volto. Vou lá, planto, volto. Vou lá, planto e volto. Prisca, você vai votar? Claro. Não sou isentona, não. Eles estão tratando como lobos. Deveria vir na cabeça do bit. Boiei. O Brasil... Espera aí, marquei estrela, não sei por quê. O Brasil vai nevar todos os estados. Talvez, dependendo do troço que bater no chão. E as placas tectônicas boiarem, não sabemos para onde o Brasil será jogado. Cadê? Gente, pergunte sobre minha vida, por favor. Prisca faz... Uma YouTube com Spirit Box, com o famoso jogador que foi... Há pouco tempo, ele revelou a verdade sobre a partida, o que fizeram com ele. Não sei que jogador é esse que foi. Espera a copa para tu ver o monte que vai. Vai cair tudo em campo. Pedra de sardônica, tem marrom claro e escura. Sim, a cor do criador, né? Aquele que estava sentado... Não, a cor do Messias. Vi um, a semelhança de homem, ou seja, o Messias, que era a cor... Estava sentado no trono, que era a cor de sardônica e jaspe. Não é isso? É isso aí. Espera aí, versículo bíblico. O povo só quer saber de Bíblia. A minha vida é muito desinteressante. Não consigo fazer uma live... Uma live... Light. Cor de sardone e jaspe. Versículo bíblico. Apocalipse 4, versículo 3, é isso? Cadê? Uma aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Abre. A cor do Messias. Ninguém fala, né? Você pinta aquele cara geniquine loiro de olhos azuis. Não é geniquine loiro de olhos azuis. A cor do Messias aqui. A cor do meu marido, ó. Tá vendo aqui? A cor da pedra. Marronzinho. Jaspe. Tá na Bíblia, é isso, cara? A cor daquele que estava sentado no trono. A semelhança de homem. Rodeados por 24 tronos. E os 24 anciãos de branco. E coroa na cabeça. Ao redor do trono desse aí. A semelhança de homem. Marronzinho. Qual a sua altura? 1,60. Mas se você me medir com muita ousura, vai pra baixo disso, tá bom? Vou apertar muito aqui. Mas as pessoas não sabem que eu sou baixinha, tá? Até pessoas altas falam. Nossa, tem uma altura muito boa. Teve uma mulher que discutiu comigo. Nós temos a mesma altura. Eu falei. Não temos, não. Claro que temos. Ela encostou aqui em mim. Aí eu tirei o sapato. Aí foi. Ela viu que eu tinha um palma a menos que ela. Meu Deus, Priscila. Sempre te achei alta. Não sei por que. Eu tenho um porte de mulher mediana pra alta. Mas não sou. Só uma tapinha. Deve ser os saltos. Os saltos. Vai cair sim no mar, Prisca. Por isso que a Bíblia fala que a terça parte do mar matou os peixes e tudo que há no mar. Esse negócio de ser baixinha. Eu falava. Amor, vamos fazer o teste. Você serve pra ser meu marido. Todas as vezes que você chegar, eu vou pular em você e te agarrar na tua cintura com as minhas pernas. Ele não deu conta, não. Reprovou no teste. Ele não aguenta muito meu peso, cara. Ele não me suporta. Porque todas as mulheres da minha altura pesam menos do que eu. Com o mesmo corpo. Eu sou extremamente pesada. Ele não passou no teste. Não consegue. Vai estruxar a coluna dele. Reprovou no teste. Vai cair no mar, sim. Já li? Vamos fazer perguntas sobre a Prisca. Não, ninguém tem curiosidade sobre Prisca. Prisca insignificante. Foi o imperador Constantino quem autorizou os livros da Bíblia canônicos no concílio de Nicea. Ah, meu amigo, ali tinha uma roda enorme ali de todas as sociedades secretas, os cavaleiros de Malta. Principalmente os cavaleiros de Malta. E falar nisso, o Papa pegou a gerência, a administração dos cavaleiros de Malta. E essa reportagem acho que é de hoje, tá? Então, esse povo, ó, é velho. Aquela távora redonda. Os cavaleiros da távora redonda, da Idade Média. Está vivinho. Está vivíssimo, ok? É só pra enrolar. O que é a live de hoje? Não, eu pensei que as pessoas tinham curiosidade sobre minha vida, mas ninguém... Ninguém quer saber nada. Só observo tudo e aguardo. Porque Salomão, e referência na igreja, é referência, deve ser. Se tinha um harem de mulheres, ele era um adúltero. Então, Lisa Moreira, o que acontece com Salomão é que era uma cultura muito atravessada, entendeu? E ele não tocou nessas mulheres, desculpa. Ele não tinha essa potência toda, tá? Ele não tinha. Ele fazia associações, ele casava com princesas pra poder fechar contratos e reinos e parcerias. E ia acabando com os inimigos da terra. Pô, eu sou casada com a sua filha, não venham pra cima de mim, ok? Então, ele saia levando todo mundo pro harem, pra, na verdade, implantar a paz. Não pense você que ele tocou nessas mulheres. Ele não tocou nada. Ele tinha uma preferida, tá? Que ele escreveu lá o livro de Cantares. Ele cantou aquela mulher do começo, ele tinha uma. Ele tinha uma, que aquela lá, ele tinha uma paixão. Ela perguntou umas três vezes, ninguém quer saber da vida dela. Ela, kakaká, eu fiz uma pergunta três vezes lá em cima e ela pulou e não respondeu. Jesus crime, vamos ter que lá em cima procurar o comentário de Lone. Vinícius Rocha, nosso salvador. Moreno e negro. Sim, ele não é branco, não é loiro, não é geniquini, nem é bonito. Que a Bíblia diz, ele não tinha beleza nenhuma que nos agradássemos. A própria Bíblia diz que a cor de Deus, que é moreno, lá estava sentado no trono, um ser que era semelhante à pedra sardônica. Não, esse não é o pai, esse é o filho, tá bom? Sardônica é marrom, exatamente. Aquele que tinha a aparência de homem, o criador não tem a aparência de homem. Tem a aparência de homem, porém é espírito. O espírito tem a aparência humana, mas se você passa a mão assim, atravessa. Então não conta, tá falando que é a aparência mesmo de homem, sabe? Você toca nele. E ele é moreno, sim, moreno, ok? Que igreja que lê isso, né? Nenhuma, vez nenhuma, multiplicada por um milhão. Nenhuma. O livro principal está escondido no Vaticano. Tô procurando perguntas. Por isso que você sabe se a doença vitíligo tem a ver com a genética modificada. Eu, por exemplo, sou sangue negativo. Tenho dois sobrinhos filhos das minhas sobrinhas que nasceram com seis dedinhos. É uma pergunta difícil. Minha mãe tem vitíligo, minha avó também tinha. Eu não tenho vitíligo e não terei. Engraçado que uma prima teve vitíligo, mas ela conseguiu reverter e se curou. Eu tenho muitas pintinhas brancas. Se eu tomar sol e ficar negona, como neste momento estou negona, não ria. Estou negona. Você não tá vendo até aqui pro baixo. Eu fico com muita bolinha branquinha. Muita bolinha branquinha. Essas bolinhas não pintam. Não pintam. Também não cresce. Eu tenho essas bolinhas branquinhas. Sempre tive, sempre terei. Por isso que quando eu tô branca demais, aí ninguém vê. Porque eu tô toda branca. E não é branco no vitíligo. É um branquinho aceitável, a minha cor, sabe? Tem outro nome. Não tem o vitíligo. Minha mãe, sim. Dizem que é como se fosse... Sabe quando você tem gastrite nervosa? É como se algo do nervosismo da pessoa, de transtorno de personalidade, de ser uma pessoa irritadiça, inconstante. Dizem que tem a ver com isso. Mas pra mim, sim. Você me deu uma linha de raciocínio incrível aqui, genética modificada. Provavelmente sim. Agora, os seus seis dedinhos é descendência de gigantes, ok? Dente siso é gigantes. Eu não tenho. Nunca tive, nunca terei dente siso. Dente siso é dos gigantes. Seis dedos é dos gigantes. E a arcada dentária é encavalada. Porque eles tinham tanto na frente quanto atrás. Eles tinham duas arcadas, ok? E cima e embaixo, que nem um tubarão. Dente encavalado demais. Meus dentes é meio separadinho, né? Olha lá. Meus dentes... É tudo separadinho. É porque não tem nada no siso aqui pra empurrá-los pra frente. Aí eles têm muito espaço. Meus dentes têm muito espaço. Tudo genética modificada. Exatamente. Só pra colocar medo no povo. Não o sol nascente. A palavra diz. A gente não sabe a data. A Ná já tá chutando aí. A Ná já chutou. Eu já saio da reta mesmo. Todo dia, 23 de setembro. Eu já subo mesmo. Boa noite, Prisca. Você ganha bem com o YouTube? Agradeço por sua vida. Lu Barros. Quando trabalho bem, ganho bem. Quando trabalho mal, por exemplo, agora trabalhando mal, ganho mal. Tá bom? Ganho mal. Eu também desativei membros do meu canal Amiga. Ah, sim. Porque eles têm acesso à nossa conta, né? Prefiro que tenha um intermediário, um banco lá fora, no exterior, que faça a conversão, do que eles terem acesso à minha conta. Eu não gosto. Prisca, meu comentário. Meu Deus, eu tô procurando. Tô procurando. Vou me sono. Já chegou. Vai dormir? Caraca, meu povo, tá tarde. Deixa eu só procurar o comentário desse povo, que eles falaram que me perguntaram e eu não li. Foi nada. Peraí, passou uma cara de bode aqui. Passou. De novo, eu vou fazer a pergunta pra você. Cadê? Só acho isso. Cara de bode. Achei a cara de bode. Prisca, você diz como... Prisca, você como diz uma mulher cristã e linda? Por sinal, você está casada quantos anos? Ele foi teu primeiro marido oficial ou já teve outros romances? As perguntinhas cômicas. Nunca fui de namorar. Nunca fui de namorar. Meu primeiro marido. Primeiro e único. Tá bom? Casada, já tem o quê? Quase uns 20 anos, por aí. Que eu fiz boda de 15 anos. Já teve outros romances antes dele na juventude. Com 13 anos, eu dei o meu primeiro beijinho e fiquei dois anos. Eu escalei o rapaz, né? Joguei na parede, arranquei a alma dele pelo pescoço. Arranquei o fôlego dele e ele ficou sem fôlego, tadinho. Mas eu acho que ele não ficou com raiva, porque ficamos juntos dois anos, ok? Lá em Rondônia. Lá em Rondônia. Foi um namorinho de criança incrível. Incrível, sabe? Minha família não se meteu em nada. O psicopata pedófico ficou meio bravo, mas já estava quase terminando. Já estava dois anos juntos quando ele desconfiou, entendeu? E assim, não foi na minha casa pedir a mão, nada disso. Porque o irmão dele foi, a mão parou na porta. Daqui você não entra, daqui ela não sai. O pedófilo não deixou. Então, eu já fazia minhas coisas assim. Eu mesmo me resolvo, eu mesmo me mando na minha vida. Já cheguei em casa com aliança, casei. Então, eu não pedia. Nunca ninguém entrou na minha casa para me pedir nada, entendeu? Eu resolvo, a vida é minha. Dá licença. Eu sou dessa. Esse foi meu primeiro namorado. Que assim, quando eu tinha oito anos de idade... Ai, meu Deus. Eu não gosto de falar essas coisas. Tem muita coisa para me falar aqui. Quando eu tinha oito anos de idade, o Papai do Céu falou exatamente o rapaz que eu iria me casar. Ai, meu Deus. Eu vou falar isso. Não sei se eu falo. Começo com R. Ela morava numa região de praia e tocava um violão. Não sei por quê. Não sei por quê eu imaginava tocando violão. Ele falou do violão? Não. Mas eu imaginava um cara de cabeça baixa tocando violão. Eu vi o cabelo. Eu sei a cor do cabelo. Eu sei o nome completo. Completo, não. Eu sei o nome, não o sobrenome. E depois ele falou, olha só. Esquece. Tu vai se casar com Rô. Ai, eu tranquei o ouvido. Não escutei mais. Esse final é eu. E tua vida vai ser dura. Se prepara. Ai, eu fiquei com muita raiva de Papai do Céu. Fiquei revoltada. E eu falei, o que que tá havendo? O que que tá havendo é que casaram com um pedófilo. Precisava dar jeito nele. Tinha que ser um bandidão do mal lá no morro da favela do rio. Entendeu? E também tenho uma desconfiança de que eu seria sacrificada numa loja maçônica. E por um satanista de alto grau. Aquele que me deu vida de princesa e me visitava regulamente. E eu tinha tudo, gente. Apesar de ser filha de mãe narcisista e bode expiatório. Eu tive as melhores escolas da minha casa. As melhores roupas. Só andava com roupa de grife. Eu era patinadora. Eu tinha patins de rodinha. Rodinha nas quatro. Rodinha reta. Eu tinha aquela bicicletinha rosa aqui naquele tempo. Só quem podia. Minhas bonecas eram dos Estados Unidos. Entendeu? Minhas bonecas falavam. Faltava falar parla. Fala. Italiano. Minhas bonecas eram... Não tinha no Brasil. Tinha tecnologia. Sabe? Comia, bebia, falava, andava. Assim. Eu era filha de mãe narcisista. Mas eu tive coisa que ninguém teve. Tipo, eu tive aula de piano. Professores particulares em casa. Aulas de natação. Eles não tiveram nada. Eu tive tudo. Por isso que eu não sou traumatizada. Porque, sendo bode, eu tinha tratamento de primeira. Entendeu? Eu era mais rica. Eu era rica. Estudava nos melhores colégios. Tipo, eu era aquela menina que estudava fora. Que o pessoal fazia festinha para me ver, minhas amigas, no fim de ano. No Natal, Ano Novo. Eu não parava em casa. Entendeu? Então, nessas indas e vidas, eu não podia namorar. Colégio não pode namorar. A não ser pegar na mão. Era o máximo. Entendeu? E só se o casal pegasse muita confiança, que eles poderiam te autorizar a dar uma saída com o seu namorado. Mas isso... Você podia contar nos dedos dos namorados que faziam essas coisas. Ok? Eles nunca confiaram no meu namoro o suficiente para me deixar sair. Mas eu saía. Eu saía. Marcava com o rapaz. Ele saía. E eu saía. Ninguém precisava saber que a gente ia se encontrar. E eles faziam o seguinte. Rapazes saem num dia e moças saem em outro. Mas eu me encontrava com o rapaz da guarita. Na guarita. Ele está na portaria. Ele sai, ele volta. Ele está na porta. Então, ele era dono de si, praticamente. Então, eu fui acusada de... Eu fui expulsa do colégio. Eu fui acusada de várias coisas que eu não tinha feito. Eu falei, eu não vou embora porque eu não fiz. Mas aí eu me revoltei. Tudo o que falaram. Ela agarrou o menino aqui dentro. Garrei. Depois eu garrei. Antes não. Tudo o que falaram. Ela explodiu bomba no corredor. Eu explodi bomba no corredor. Mentira. Bomba não. Porque deixa cheiro de pó. Eu pegava bola, assim, de aniversário. Espremia aquela bolinha. Bem apertadinha. Pou na agulha. Tudo o que me acusaram. Gente, se você acusar uma pessoa de um crime que ela não cometeu, ela pode cometer. Você sabe disso, né? Se você condena uma pessoa por um crime que ela não fez. Por exemplo, Priscila foi presa porque matou alguém. E aí, quando eu sair da cadeia, alguém está vivo, eu posso matá-lo. É direito meu matá-lo e eu não vou para a cadeia de novo. Porque eu já paguei. Pelo crime que eu não cometi. Então, cara, eu fui expulsa. Não fui embora, porque ele não podia provar nada. Mas aí, tudo o que ele... Eu anotei a listinha do que ele disse que eu fiz. Mentiu para os meus pais. Aí, eu fiz uma por uma. Uma por uma. Eu sou muito rebelde, cara. Eu sou rebelde sem causa. Com causa, melhor dizendo. Tá bom? Aí, eu tive um namorado com o nome correto. Com a idade correta, ok? Eu achava que ele era o rapaz que eu iria me casar. Mas aí, ele mentiu com relação a onde ele morava e com relação ao violão. Porque eu falei, eu nunca te vi tocando violão. O que tal você tocar um violão para mim? Aí, ele fez uma serenata, mas uma cagança. Do tipo, ele tocava três notas e errava dez. Eu falei, ele não toca. Peraí, 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 qual o nome da cidade mesmo que você disse que morava? Aí, ele falou. RB. Fui lá na... Não vou falar o nome da cidade, me desculpem. Aí, eu fui lá. RB, distância da praia. Via Lagos. O quê? 80 quilômetros da praia. Ah, filho do satanás. Você não é, você mentiu, cara. Não era nem um fato de eu querer tanto fechar nas minhas características. Eu queria que ele não fosse um mentiroso. E ele mentiu com coisas muito simples. Aí, eu terminei com ele. Terminei, falei, quero você longe da minha vida, longe da minha existência. Mas, é, o primeiro e o último. O resto não foi namoro, né? Foi, sei lá. Foi, foi diversão, tá bom? Ia lá, tomava um picolé, sei lá. Brincava de roda. Brincava na brincadeira da garrafa. Beijar no armário. Besteira, assim, entendeu? Nunca... Namoro foi o primeiro. Rogério, porque ro, afinal, é eu. E o último... Ai, eu não vou falar o nome do último, não. Que eu ia riar, ok? Quando eu conheci meu marido, aí ele falou, meu nome é Rogério. Eu me liguei, ro, afinal, é eu. Você mora perto da praia? Aí ele... Aham, bem perto. Eu falei, perto quanto? Porque o outro já tinha mentido, né? Da Via Lagos, do Rio de Janeiro pra cá, metade do caminho. Então, eu já tinha mentido. 80 quilômetros, não dá pra ir pedalando ele. Ah, se trânsito estiver bom, 10 minutos até menos, até 5. Falei, ah, então acho que é tu mesmo. Porque ele não era obrigado a tocar violão, tá bom? O ro, afinal, é eu não tocava, tá? O outro, sim. E aí, eu imaginei que era o bandidão. O bandidão do mal, que minha família fala, né? Não pode, tão bonita, tão estudada. Foi casar com um bandido da favela do Rio de Janeiro. Isso aí, mexe com a gente, não, bandidão. Mas eu cheguei pra ele e falei, cara, se eu precisar eliminar uma pessoa, você elimina? Praticamente isso. Se eu precisar de uma arma, você tem como conseguir? Você sabe atirar? Você sabe montar uma arma? Você tem parente bandido? Ele, o que você quer? Eu falei, quero saber se você tem os requisitos pra se casar comigo. Respondi sua pergunta? Sim, né? Você como uma mulher cristã, casada há quantos anos, é isso aí. Posso dizer que tive dois namorados, o primeiro e o último. E os outros, nada. Tipo, um beijinho hoje e não me procure nunca mais. Obrigada. Esqueça meu número e não vou te dar meu telefone e não volte a me procurar. Por favor, obrigada. Tipo, meu nome é Marcelo. Ai, que lindo, próximo, meu nome é, sei lá, William. Tchau, William. Meu nome é Rodrigo. Não, Igor, final Igor, não, não. Entendeu? Eu tinha nomes específicos fechados na minha cabeça. Tá bom? Ha ou Ro. Praça... Quê? Praça separada... Praça separada do negão e casa comigo. Tu é linda, sou no juízo. Quê? Tu é linda, que sou no juízo. Manda um cheiro pra mim, pra eu dormir em paz essa noite. Arrega, negão. Não sei. Arrega, não consigo. Um beijo pra você, índio. Teu comentário é hilário. Gente, orem por mim. Tem um processo na justiça há mais de 10 anos parado. Ô, Verônica, eu também tenho. Eu vou te dizer. Foi 60 mil. Pô, a justiça pegou. Era o dinheiro do meu abrigo apocalíptico. Agora, só se eu fizer uma troca, né? O meu terreno na praia. Ou mesmo a minha casa. Vai que eu ia louca. Mas, levou também. Também tem um processo aí parado. Por isso que você tem filhos? Não. Tem um enteado e dois netos, se for o caso, né? Eu tenho um enteado, tá bom? Veio pra minha casa, adolescente. Tacou o terror aqui. Eu falei, tchau. Vai tacar o terror na casa de tua mamãe. E aí, a família se voltou completamente contra mim. Que eu tinha que suportar. Eu falei, gente, vovó não quer. Titia não quer. Mamãe não quer. Aí, joga nas costas de prisquinha. Por que não me deu pequenininho? Agora que tá dando problema. Casado. Agora com duas crianças. Uma bebezinha. Nem olha pra minha cara. Tsunami em setembro. Estão falando? Estão falando, sim. Acho que você tem muitos talentos. Beleza da roça. Eu tenho, sim. Beijo pra você. Eu gosto de pintar quadros. Eu gosto de compor músicas. Eu gosto de costurar, como você viu. Bordar. Tipo, essa bolsa aqui. Não sei se você tava no começo, tá? Eu gosto de bordar. Eu gosto de pintar. Eu gosto de... Sei lá. Decorar a casa, como se fosse uma casinha de boneca. Gosto de fazer almofadas, cortinas. Gosto de deixar o ambiente bem... Quem entra não quer sair. Entendeu? Falar, ai meu Deus. Posso morar aqui? Eu gosto de deixar aquela casa aconchegante, sabe? Parece que a casa tá te abraçando. Parece que você tomou um abraço quando entra na minha casa. E eu nem toquei em você. Eu gosto de fazer você ficar bem. Gosto de um cheirinho de chá quentinho. Gosto de comidinha feitinha na hora. Eu gosto cheiro de roupa limpa. Gosto de... Gosto de viver, gente. Eu tenho uma paixão enorme pela vida. Como a gente compra esse ozônio? Máquina de ozônio. Você precisa comprar uma máquina de ozônio ou terapêutica. Se prepara, tá? Quando eu comprei, tava na faixa de 6 mil a 7 mil. Eu consegui menos do que isso, porque eu comprei na OLX profissional de segunda mão. A mulher morreu. Compraram muito em cima. Ela já tava com câncer terminal. Já não deu pra salvá-la. Então, fui lá na Barra da Tijuca e paguei no pau. Entendeu? É uma máquina e também um cilindro de oxigênio hospitalar. Que tem que ir pra White Martins encher quando esvazia. E tem que ver se na sua cidade vai ter como encher, tá bom? É oxigênio puro. Não é ar comprimido. Você passa mal com ar comprimido. E... Hoje tá em 7, 8 mil. Até 12 mil uma máquina dessa. Então... Não compra qualquer máquina. Que tem umas que é pra jogar ozônio na almofada, na roupa de cama, no cabelo, na unha, sei lá. Tem que ser máquina mesmo, tá bom? Essa mulher é nota 10. Obrigado. Você tem bicho de estimação? Sim, um gato neste momento. Amiga, você conhece minha cidade? Simone, eu não lembro mais qual é a sua cidade. Eu acho que é Minas. Eu não estou enganada. Quando fizer uma pergunta dessa, já fala logo o nome da cidade, tá bom? Pra mim saber se eu conheço. Que tal o penteado da Xará Presley, da década de 70, imponente? Ai! Ai, aquela Priscila, a Priscila mais gostosa debaixo do sol. Priscila Presley, a esposa de Elvis Presley. Sim, Papai do Céu fez uma Priscila mais... Mais arrebentante que aquela, ele levou pro céu. Não deixou aqui não, maravilhinda. Vou fazer de novo a pergunta. Até agora eu tô procurando... Ai, acho que é a pergunta dos namorados, né? Tá bom. Ai, cadê? Ah, também tive um cara que me propôs casamento, mas ele era 16 anos a mais do que eu. Podo de rico, o cara era rico mesmo. E era gato, o cara era um gatão, tá bom? Mas não pra mim na época, que eu olhei pra ele, é você, papai? Eu era novíssima, eu tinha aqui 18 anos, com aparência de 14. Eu falei, vai parecer que esse cara é um pedófilo. Assim, ele me propôs casamento, e ele fazia o teste de pureza. Era eu e minha amiga, tá bom? Então, ele levava a gente pra casa dele, almoçávamos, e a gente adorava, né? Porque ganhava pouco, ralava pra caramba, entendeu? Debaixo do sol quente, longe, às vezes, ele nos dava carona. Então, adorávamos comer na casa dele, um apartamento de luxo, todo arquitetado, todo decorado. E aí, depois do almoço, ele inventava que ele tirava soninho da tarde. Aí começou a me levar, e depois levava ela. Um dia eu, um dia ela. E aí, ele levava pro quarto dele, me colocava na cama dele, e deitava no tapete no chão. Um tapete dessa grossura, assim, ele afundava dentro do tapete, né? Eu falei, por que isso não é normal? Isso que era o quê? Um piscopata? Será que ele vai me matar? O meu corpo vai aparecer boiando saco preto no rio. Não. Homem nenhum leva você pra casa, e fala que vai tirar soninho da tarde, e te deita na cama dele. Aí eu imaginei o seguinte, o teste era de pureza. Se eu pulo em cima dele lá no tapete, né, afundo no tapete com ele, tô reprovada no teste de pureza. Tanto que minha amiga, ele parou de levar. Já não mais que falava em casamento com ela. Só falava agora comigo, e só me levava, só a mim. E eu dormi naquela cama dele, dormi nada, é que eu não pregava o meu olho. Tudo bem, ele era crente, cristão, ele era da igreja, ele era tudo, mas eu não fechava o meu olho, tá? Uma hora, duas, e ele ia ali no teste da pureza. Ele era herdeiro de uma frota de caminhões em Barra Mansa. Nossa, Priscila, você tá dando detalhe demais. Puts, grilo. Eu nunca caí no teste dele, entendeu? Então, eu fui aprovada pra ser esposa. Ele me propôs casamento, mas a mãezinha dele falou pra mim, Priscila, não vou te enganar, eu tenho que te contar uma coisa, se você vai ficar com o meu filho, saiba de uma coisa. Era 16 pra 17 anos mais velho, algo assim, era muita coisa pra mim, entendeu? Falei, gente, daqui a pouco eu tô enterrada se esse cara tão curou. Como é que eu vou amar esse cara pra sempre? Pai, me ajuda aqui. O meu já acho velho demais pra mim, tem 10 anos a mais, meu marido, já pra mim é muito, imagine-se. Aí ele falou assim, a mãezinha dele, Priscila, ele usou muita droga na adolescência, nós gastamos fortunas, eu e meu marido, só que o marido já era falecido, pra poder fazer com que ele parasse de usar droga, sabe? Nessas clínicas de naturopatia, de desintoxicação, ele ficou muito tempo, nós gastamos verdadeiras fortunas lá. E às vezes, ele tem recaído, e quando ele tem recaído, ele fica violento. obrigada, vizinho, tchau. Nunca mais falei com um cara, meti-lhe o pé. Outra que, eu nunca duvidei da minha capacidade de tirar um cara pobre, de sei lá de onde, e transformá-lo no cara que eu quisesse. Eu sempre tive muita confiança em mim, com relação a isso, eu não precisava pegar um cara pôde de rico, nossa, já fui tão apedrejada por isso, você é louca, você tinha que ter casado com ele, que mano é louca, que mano é casado com ele, já estaria em divórcio há muito tempo, já não sei o que ia dar, ia dar merda isso aí, tá bom? Ele me apresentou uma ex, um casamento, que falido, e tinha uma criança nessa história, e ela não tinha superado, e essa mulher ia tornar minha vida um inferno. Não, né? Não. Não. Quanto mais dinheiro, mais problema. Lá pra baixo, ninguém quer saber nada sobre minha vida, por isso que você gosta de cozinhar. Regiane, faça sol, chuva, chuva canivete, eu estou cozinhando. Todos os dias. Todo santo dia. Qualquer hora do dia, da noite, que você chegar na minha casa, tem comida, tá bom? Eu tenho uma alma gorda, apesar de não parecer. E eu tenho agonia de um homem que cozinha, não gosto, sabe? Pra mim, sei lá, eu não casei com a dona Maria, não quero que lave, passe e cozinhe, para mim, dá licença. Não. Vai pra rua, pelo amor de Deus, fazer papel de homem. Então, meu marido não bota a mão no fogão, mas nem morto, nem amarrado. Se eu estiver doente, ele vai, mas vai ser uma gororoba tão ruim, que eu vou ficar mais doente. Gosto de cozinhar. E eu sei fazer tudo o que você pensar. Tipo, pão. Gente, eu faço um pão numa facilidade, mas numa facilidade. Faço tudo o que você pensar. Fez muito bem, Prisca. Trocar a fralda, ninguém merece. Sim, porque 16 para 17 anos, o cara era muito rico. E hoje, eu acharia ele lindo. Na época, eu achava ele meu papai. Juro pro Deus. Quase isso, tá? Eu falava, como é que esse cara quer casar comigo? Gente, o que esses caras têm na cabeça? Eu me achava um neném ainda. É das coroas? Cabeça branca que elas gostam. Ele não tinha um fio branco na cabeça dele, tá bom? Pri era fetiche. Meu Deus. Ai, um psico. Ele não era psico, tá? Esse era um cara de gente boa. Eu fiz 20 sessões de ozônio, é muito bom. Mas, minha mãe tem feridas de varizes, e fez as feridas só cresceram. Não. As feridas já iriam crescer mesmo, tá? Não tem, não abre ferida, fecha a ferida. É que já ia abrir de qualquer jeito. Ela tem que insistir e continuar fazendo. Marcos Antônio de Moura. Prisca, quando você aceitou minha amizade no Facebook, eu fiquei muito feliz. Ai, que bom. Olha, tem umas, duas mil cabeças lá pra me aceitar. Só que, eu fico muito chateada, porque tem muito árabe me procurando, muito turco, muito, muito egípcios, muito, os caras querendo me levar lá pra Dubai, me enfiou uma burca na minha cabeça, brasileira linda. Então, assim, eu aceito e depois eu me arrependo que, com uma leva, vai um monte. E eles fazem cursos de como conquistar brasileiras, como aliciar pro tráfico humano, pra prostituição, como vir pro Brasil, que tem muitos que são pobres, e pegar passaporte brasileiro, porque o Brasil pra você não é nada, mas pra eles é o céu, tá bom? Muitos estão em trabalho escravos, tá bom? Lá, lá pro lado de Dubai, lá pra onde, no Qatar, onde vai ter a cópia, é cheio de trabalho escravo, aquele lugar. Quando eu aceito o pessoal no Facebook, entra um monte de árabe, meu Deus do céu, mas é, é muito árabe, propondo casamento, vassouras, beijo, Simone é Rio? Não, conheço, conheço vassouras de Minas, né, não, Rio de Janeiro, vassouras, é uma cidade pequenininha, Simone, lá pra trás de Santa Maria, bem pra trás de Santa Maria, não conheço vassouras, conheço por vídeos, conheço por vídeos, porque eu já procurando cidades pequenas de interior do Rio de Janeiro, mas nunca fui, ok? Se é uma cidade que eu vi que tem uma praça lindíssima, Néfilin, a praça é Néfilin, ok? com aquelas cores de ferro fundido, aquelas estátuas, aqueles homens altos demais, só colocam busto pra gente não perceber, mas é tamanho real, então a gente sabe que eles são bem maiores que nós. Eu acho que eu conheço sim, é serrana, é pro lado de Minas, quase, encostando, não é isso? Mas não conheço de ter ido, conheço de ter visto vídeos. Moça do tempo antigo, eu, gente, meu nome é Priscila, que significa antiga, e Marta significa antiga. Muito velha. Como você descobriu sua missão no mundo, Cris? Tipo, você vai fazer isso? Não vai fazer isso, tô te mandando, assim que eu descobri. Uma ordem que chegou ao meu ouvido. Pri ficou vermelha. Claro, gente, esse negócio de namoro, disso, daquilo. Eu não sou namoradeira. Patricinha e os bambinos, quando vem. Ah, e falar em Patrícia, todo mundo erra meu nome, o correio. É Patrícia, né? Porque assim, tudo eu compro por correio. Priscila. Patrícia, lá do outro lado da rua. A Patrícia passando. Patrícia. Por que, gente? Todo mundo confunde meu nome com Patrícia, menos vocês, né? Pri. Boa noite, manda um beijo. Sou de Lorena, São Paulo. Beijo, Evelinha. Ninguém quer saber nada sobre mim. Quem mente pouco, mente muito. Não sei. Você já viu? Você já saiu fora do Brasil? Pra onde? Jennifer Nobre. Eu não já contei aqui que a gente ia... A gente ia de carro até a fronteira Brasil com Bolívia, ok? E de Brasil a Bolívia, não tinha alfândega que te parava, que te pedia cupom fiscal, nada dessas coisas. Nós atravessávamos em Guajaramirim, de barco, de balsa, ok? Não tinha ponte. E a gente comprava milhares de cacarecos, assim, de entupir o carro. De ventilador, cafeteira, ferro de passar, relógio, ursinho. E a gente vinha a preço de banana pro Brasil com carro lotado. Iam muitos carros, tá bom? Mas também já dei a volta de carro. Já viajei três dias lá por dentro até chegar em La Paz. Então, viajei pra América Latina, país ruim, né? País pobre, cheio de tráfico. Inclusive, eu não conhecia tráfico no Brasil, tá? No Rio de Janeiro, só conhecia as partes mais lindas, né? Tipo, Bondinho, Cristo Redentor, Escada da Penha. A Igreja da Penha, eu não conhecia tráfico. Você vê, comando vermelho, pintado na parede. Mas na América Latina, toda já é assim, entendeu? Então, eu fui ver isso lá fora, não conhecia essa parte podre do Brasil, não conhecia. Entendeu? Agora, depois que casei com carioca, que eu fui entender. Eu falava, amor, isso é CV ou C.U.? Porque o povo gosta de xingar aqui, né? Não, Priscila, é comando vermelho. Eu, ai, foi mal. Então, assim, esse negócio de parede pichada, a gente vai ver na América Latina, nos outros países. Eu não tinha contato com tráfico, não, tá? Nunca tinha ouvido um barulho de tiro. Tiro, se eu ouvisse na minha cidade, era caça esportiva, entendeu? De algum político, cheio do dinheiro, na floresta. Pri, vamos namorar. Curte. Você é muito novinho, Curte, você deve ser um baby. Prisca, você sempre escutou o seu futuro, eu nunca, kkkk. Maria e Vanice, não sei se sempre, acho que sempre, acho que sempre, escutava assim, tipo, eu já sei que vou por uma montanha antes de eu ir, sabia que ia morar na praia antes de ir, sabia que eu ia casar com o Rolf na Ué, e minha vida ia ser bem dura, sabia que a mamãe ia parar numa clínica, e quem ia colocar lá, eram as mãos que ela mais adorava, e confiava, sabia, sobre, sobre o pedófilo, não sabia, sobre, que eu seria sacrificada numa loja maçônica, sabia, sabia, mas fiquei sabendo em cima da hora, por exemplo, eu peguei carona com uma pessoa, não vou dizer quem, mas vocês já podem imaginar, que é alguém grande na minha casa, que ficava me oferecendo bala no porta-luva, tá bom, do carro, me oferecendo bala, e eu não queria chumpar aquelas balas, e eu chumpava tudo, bala, chiclete, não sei por que eu não quis aquelas balas, não sei por que, não queria, e, eu fui, me levou para a casa dele, e, papai do céu falou assim, se você não sair daqui hoje, amanhã você vai ser morta numa loja maçônica sacrificada, eu falei, eu falei, eu falei, que isso, eles me amam, que não, que sai capeta, fala uma coisa dessa, não vou acreditar jamais, e eu falei, se isso for verdade, eu vou deitar embaixo desse relógio, não vou botar celular, despertador, nada, eu quero abrir o olho 4 horas da manhã, mas não pode ser 3 e 59, nem pode ser 4 e 1, é 4 em ponto, aí eu acredito que eu vou ser sacrificada numa loja maçônica, deitei embaixo do relógio, e dormi, e já deixei a malinha pronta, a mochila embaixo da cama, falei, quero ver, quero ver, eu vou, capeta, bota coisa no ouvido da gente, que coisa feia de se falar, deitei 4 horas da manhã, abri o olho, aí eu comecei a me tremer, comecei a me tremer, comecei a me tremer, cadê a chave, eu tenho que sair, cadê a chave, pontinha do pé, e cadê, não achava a chave para sair, que desespero gente, que desespero, casa assim, quer dizer, apartamento, assim, e eu não pude acordar ninguém, eu tentei acordar uma prima, ela não acordou, mas dormindo, ela falou onde estava a chave, eu abri, saí na ponta do pé, gente, não tinha ônibus, não tinha um táxi, não tinha um Uber, e eu em Vitória, correndo sozinha, vocês podem imaginar isso? Eu correndo em Vitória, de madrugada, sabe, aquele corpite de 13 anos, que eu sempre fui franzina, agora não mais, né, eu era sempre pequenininha, magrinha, imagina, eu sei que é um bairro nobríssimo, o bairro mais nobre de Vitória, ok, mas mesmo assim, gente, sei lá, né, menininha, correndo sozinha à noite, e só depois dessas horas que passava o ônibus, e eu fiquei correndo na grande Vitória, atravessei aquela Vitória inteira, chorando, correndo sozinha, então assim, são coisas que me chegam do nada, e depois, fiquei sabendo que teve sacrifício ali sim, tá bom, mas foi depois, e depois que aconteceu isso daí, foram bebês, tá, no meu lugar, depois que tudo isso aconteceu, eu deixei de ser a preferida da família para ser a escória, a causar danos patrimoniais e financeiros, para me dar rasteira de tudo, eu virei a da preferida ao lixo familiar, depois do ocorrido disso daí, que eu me escapei, escapei fedida, mas escapei, mentira, mentira fedida, coisa feia de falar, eu sei, de muita coisa, e ninguém precisa me contar, tem que se atentar a sinais naturais, coisas em comum, chega gente, meu Deus, que horas são, misericórdia, credo, isso é muito sério, inclusive a minha tia que morreu, ela me contou, do que que foi sacrificado em meu lugar, eu sei que é sério, eu sei que é sério, gente, eu não estou aqui a toa não, eu estou aqui porque eu tenho uma missão, eu estou aqui porque eu sou um milagre, eu estou aqui porque eu tenho uma história para contar, enorme, que eu conto devagar, para vocês não caírem da cadeira, Marcos Vontão de Moura, no meu Facebook, Priscila, tem lindas fotos do seu casamento, da minha bodas de 15 anos, obrigada mesmo, sou grata à minha família, que saiu do coração de Deus, tem uma família que saiu do coração do demônio, Cleiton é soberanista, o que está faltando nos outros candidatos? Quais os canais que você assiste no YouTube? Isso é fácil de você descobrir, aqui embaixo você fecha o bate-papo, entra na bolinha, vou ter que mostrar, peraí, remover, peraí, YouTube, YouTube, vou ter que procurar ao vivo, estou ao vivo, deixa eu dar pause, que eu não posso me assistir, está demorando, compartilha a tela, não quer sair, vai, compartilha a tela, aqui embaixo, quando você fechar o bate-papo, está o bate-papo aqui, certo? Ao você fechar o bate-papo, você vai ver, essa bolinha rosa aqui, sai, 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 vai, 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 aí, está vendo essa bolinha aqui? Vamos aumentar isso, pelo amor de Deus, está parado, gente, está travando isso daqui, será que vocês estão me ouvindo direitinho, então, peraí, peraí, está dando pipoco, gente, está travando para mim, o que foi sacrificado no seu lugar, bebês, dentro da barriga, vamos tirar, estou rouca, espero que deva aparecer, aqui, vamos deixar menor, que aí dá para ver, está vendo essa bolinha rosa aqui? Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, clica na bolinha rosa, você entrou dentro do meu canal, desculpe, entrou em outro canal, aqui, você entrou dentro do meu canal, certo? Aqui, você vai rolar essas barrinhas aqui em cima, essas barras aqui em cima, ó, início, todos os vídeos, todas as playlists, separadinho, lá, meu casamento, nosso casório, vídeos que eu gosto, religião, saúde, passeando, viajando, comunidade, comunidade é o que eu escrevo, ok? Aqui não é vídeo, eu posto até vídeo, mas aqui eu também escrevo, canais, aqui todos os canais que eu assisto, ó, todos os canais que eu assisto, ok? E sobre, aí sobre tem minhas redes sociais, aqui, Facebook, aqui em cima, aqui em cima, redes sociais, endereço de e-mail, acho que não tem, acho que eu tirei, não sei, Facebook, Instagram, tá vendo? Aqui, canais, aqui você sabe o que que eu vejo, ok? Aqui, aqui estão todos os vídeos, vai, início, e isso, todos os vídeos, ok? Beleza. Boa noite, que frio, gente, tá frio aí? Te adicionei no Face, só tenha paciência, tá, diz que eu tenho que filtrar aquele monte de homem árabe, que fica querendo um passaporte brasileiro, por que tem pessoas que são tão perseguidas? Porque elas têm uma missão muito importante na terra. Aqui no Brasil não existe maçonaria mesmo, só nos Estados Unidos. Não? O que que é esse monte de casa em cada esquina? Meu canal tem de tudo, ensino costura, receita, de tudo um pouco. Legal, papo interessante, depois eu dou um pulo lá. não sabia que faziam sacrifícios na maçonaria. Olha, papai do céu não falou, você será sacrificada na loja maçônica. Ele falou, você será morta em sacrifício numa loja. ponto final, maçônica já é minha minha cabeça que ligou uma coisa com a outra, tá bom? Não posso dizer maçônica, porque eu não escutei isso, você será sacrificada em uma loja no ritual secreto. Foi isso que eu ouvi aqui, neste ouvidinho, normalmente é este aqui, tá, que houve isso, não é esse não, é esse aqui. Deus mostrou pra minha irmã que um maçom ia aparecer no caminho dela, e era pra ela sair fora, e foi dita e feita, apareceu um cara de moto, um cara querendo conhecer ela no trânsito. É. Priscila, quando falaram essas coisas, sempre oro para que o diabo não envisra sobre ainda quando ela fala sobre coisas espirituais. Gente, eu tenho tanta coisa pra falar, que eu tenho que falar devagar, tem que falar devagar, porque tem gente que não tá pronta pra ouvir tudo, não. Ai, minha voz já se foi. O que foi sacrificado no teu lugar? Dois bebês no ventre. Prisca, conta quando você estudava na escola interna. Marisa, eu já fiz um vídeo específico para isto. Deixa eu ver onde é que tá esse vídeo, eu estudei em internato. Cara, é muita, muita história. Cadê? Playlist. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é relacionamento. Cadê? Playlist de relacionamento. Playlist de relacionamento. Reproduzi todos. Vamos ver. Dá um pause. Deixa eu ver se tá aqui. Tem muita história. Não. Fique em silêncio aí. Vamos lá pra baixo. Lá pra baixo. Lá pra baixo. Cara, tem minha primeira vez aqui. X-scroi-me. Lá pra baixo. Onde é que tá? Eu estudei em internato. Não sei onde é que tá, não. Não sei. O cabelo tá desmontando aqui. Contar. Quando você estudava em escola interna. Não é escola de freira, tá bom? É uma escola onde estudava gente do mundo todo. Uma escola religiosa. E tinha culto. De manhã até de noite e de madrugada. Mentira. De manhã e à noite. Tinha piscina. Tinha academia. Tinha conservatório musical. Tinha sala de aula. Tinha quadra de tudo que você pensar. De praticar esportes. Tinha curral. Gente, eu fui pro curral. Trabalhei com boi. Mentira. Eles chegavam com ração. Colocavam tipo um poço. Uma piscina cavada. A gente tinha que pular e socar aquela ração. Para o tempo da seca. Para os animais não morrerem de fome. Não sei pra quê. Que é um lugar tão fértil como aquele. Só besteira. E moças e rapazes. Então pulando naquela ração. Eles caíam em cima da gente. Em cima de mim. Caíam bastante. Gostavam de cair em cima de mim. Desnecessários comentários. Priscila. Tinha o prédio das moças. O prédio dos rapazes. Tinha cinema. Mas o cinema era no próprio local de culto. Entendeu? O grande auditório. E tinha filme uma vez por semana. Tinha filmes quentes também, tá? Mas descontrolavam muito essa parte. Tinha a piscina. A gente podia ir. Tinha dias certos de homens. Dias certos de mulheres. Aonde se juntavam. Na sala de aula. E na hora de comer. Só. Só. Todo o resto. Os homens e mulheres eram separados. Ok? Eu trabalhava na cozinha. Tem muita coisa, cara. Eu acordava de madrugada pra fazer o café. Ralava muito. E cantava muito. Eu cantava muito. Mas eu cantava. Eu não cantava só num coral. Eu cantava num trio. Em quarteto. Em dueto. Em solo. Eu cantava muito, cara. Eu cantava em doxologia de culto. O que vem a ser isso? É tipo um black vocal. De música que todo mundo canta. Percebe? Tinha um black vocal lá na frente. Tipo uma equipe de louvor. Seria isso. Eu cantava em tudo, gente. Dueto. Guarteto. Trinteto. Corais. Corais de férias. Tudo. Entendeu? E cantava fora do colégio. Porque esses corais. Esses quartetos. Esses grupos. Eram chamados. Ai. Cansa. Tem tanta coisa pra falar. Exatamente o que você quer saber? Não era colégio de freira. Drogas e sexo. Tinha. Tava começando essas coisas. Mas no meu tempo. Não tinha muito isso ainda não. Tava começando ainda. Aquelas crianças. Aqueles adolescentes rebeldes. Que os pais ricos não querem em casa. Joga pra colégio. Sabe? Paga caro. Mas joga pra se livrar. Eles é que levam essas coisas pro colégio. Entendeu? Eles é que levam droga. Mas assim. Se pegar tchau. Não tem conversa. Entendeu? Ai tive um caos lá. Com um cara lá. Que ele foi pego. Com gêmeos no quarto dele. Expus todos eles. Todos eles. Rua. Não podia fazer essas coisas não. Tá bom? Era um colégio que você fazia tanta coisa. Que não sobrava tempo pra nada. Entende? Não sobrava. Acordava de madrugada pra fazer café. Depois tinha que estudar. Depois tinha que trabalhar. Depois tinha que ensaiar com coral. Depois tinha que ensaiar com quarteto. Com trigo. Com dupla. Com wiki. Não tinha tempo. Não vivia. Não respirava. Ainda tinha educação física. Eu pedia pelo amor de Deus. Eu não quero fazer. Não aguento. Não tenho mais pique. Era uma loucura. Como é estudar no colégio interno? Dos que eu estudei. É uma loucura. E eu passei em São Paulo. Passei no jornalismo e propaganda. Tem três colégios lá. Qual deles eu passei? Escolete. Esqueci. Algum Unaspe da vida. Eu passei em São Paulo. Jornalismo e propaganda. Mas eu não fui. Estava na hora de Papai Céu me jogar bem para longe. Para salvar minha vida. Está bom? Porque o horário... A idade boa para sacrifício é 15 anos e virgem. Então, Papai Céu já me jogou no colégio para proteção. E depois que eu saí do colégio, eu não demorei muito. Eu desapareci do Rio de Janeiro. Por isso que eu nasci prematuro. Queria muito contar para você. Pois vejo muita coisa que você fala que também aconteceu comigo. Tales, que lindo. Eu queria conversar com você. Como é que a gente faz? Grava um vídeo contando a sua história. Sei lá. E me faça... Me chama atenção para mim. E conversar contigo no teu canal. Em vez de você conversar no meu. Que eu não tenho como ver. Milhares de mensagens que chegam todos os dias. Impossível. Deus mostrou para minha irmã, a Jali. Não sabia que se fazia... Não, por isso que eu falei. Maçonaria foi da minha alteração. O que eu escutei foi... Você será sacrificada numa loja em um ritual satânico. Isso aí que eu escutei, tá bom? E também não me disse quem ia fazer, não. Só que eu tinha que desaparecer. Porque quatro horas meu olho abriu, pá, no relógio. Eu falei... Por que tem pessoas que são tão perseguidas? Missão, missão de Papai do Céu. Pessoas que já vêm... Posso adicionar lá no Facebook? Pode. Só tenha paciência. Que eu quase não entro em nada. Dizem que aquela menina de 11 anos morta no Carnaval do Rio de Janeiro foi sacrifício. Não duvido. Bom descanso. Vamos dormir, meu povo. Tô cansada. Antes de ser cristão também, sem saber, participei de um jogo dos espíritos. Só vim ter conhecimento quando virei cristã. Não, eu nunca participei de nada. Pode parar. Mamãe é que falava. Priscila, eu tenho um pacto. Você sabe, né? Eu tenho uma dívida. E ficava me olhando. E tipo... Também tinha um tio lá... Que pra mim... Nunca ninguém vai tirar da minha cabeça que tinha um caos. Que ela comprava presentes caríssimos e mandava eu entregar pra ele e chamá-lo de papai. E ele não é meu pai. Então... Sem comentários. Ela me insinuava de que ela tinha uma dívida e ia pagar. E precisava pagar. E ficava me olhando. Tipo, eu te entreguei. Praticamente. Eu estudei no NASP. O NASP que é em Hortolândia. Eu passei Hortolândia. Não. IAP. Esqueci. Faz todo o tempo. Ai, que linda! Liana Lourdes. Você cantou em coral também? Neko. Não acredito que sejam pessoas e sim demônios. Melhor não mexer com isso. Exatamente. Então, era colégio adventista. Colégio, eu estou chutando aqui. Sim, Cris. Mas não tinha só adventista, tá? Em Colatina também tinha vários colégios internados. Chamados agrícolas. Ok? Mas o que eu estudei, sim. Eu queria ser padre exorcista para jogar sal e água benta no cão. Você não é parente, não. Seus comentários. Seus comentários. Tem uma cara e uma aparência de ser meus parentes. Eu não aceitei mais. Eles perseguem. É a mesma situação de Daniel Mastral. É, rapaz. Dizem que Daniel Mastral nunca foi. Que aquilo é coisa da mente dele. Eu acho que foi, sim. Prisca, sou do Rio Grande do Sul. Você já veio para cá? Eu fui no Sul, mas não me lembro bem. Não me lembro bem. Porque eu era pequena. Eu só lembro do frio. E de quantas roupas eu tive que vestir. Quantas calças. Quantos casacos. Cachecol, luva, toquinha. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Do frio eu me lembro bem. E também, outra coisa que eu me lembro. Que não é sujo, entendeu? É igual o lugar que eu fui criada. Não existe papel no chão. Não existe um lote vago com mais sacolas de lixo. Não, não existe. Um papelzinho voando. Sabe, eu lembro da limpeza. Da aparência de ser um primeiro mundo. Não tem esgoto na rua. Não tem parede bichada. Não tem nada. Bom, quando eu fui, né? Hoje eu não sei mais. Boa noite a todos. Vou sair. Também vou sair. Bora. Vambora. Prisca, você tem tanta história que dá medo. Você tem alguma serpida. Quê? Serpente? Netflix? Serp? Não entendi, Marivanis. O que? Algum filme da Netflix para indicar seria isso? Eu tenho tanta história que dá medo. É, imagine eu tentando não colapsar com essas histórias, né? Sou eu a mais colapsada que sou eu. Porque sou eu que passo, né? Tipo, você expulsa do colégio quando eu tinha um pedófilo em casa. Eu não podia ir embora, meu povo. Como é que você vai embora com um pedófilo em casa? Tipo, a minha vida era cercada do espiritual para todos os lados, entendeu? Cleiton, eu entendi o que você fez. Você. Prisca, você já foi de qual igreja evangélica? Eu era católica roxa. Católica roxa, assim, de ir no cemitério, levar velas, de furar a orelha quando nasci, com o mesmo brinco de esmeraldas. O mesmo brinco e o terço, assim, a ponto de ter reza nas nossas casas, ao ponto de ir para a procissão, de ficar queimando a mão com vela, de ficar rodando cidade, de fazer catecismo. Engraçado, que eu nunca fui batizada, rapaz. Nunca fui batizada quando criança. Interessante. E o meu esposo, ele é ancião desta igreja evangélica que vocês viram aí, que eu acompanho, mas tenho divergências teológicas. Sempre tive, mas ficava na minha. Você sabe se a igreja CCB vem da maçonaria? Responde, se quiser. Regiane Bueno de Oliveira. Que igreja é essa? Você me deu um bug aqui na minha cabeça. Escreva o nome da igreja, por favor. Essa pessoa, o Neco, está encrencado com o beatbox. Não, porque o convite não veio do Brasil, vem dos Estados Unidos. Estava arrasada, hein, Prisca? Cheião de varão atrás de você. R. I. B. Paulo. Não estava, não. Continua. Eu não sou, eu não sou, eu não venho com essa missão para a Terra. Eu não faço a minha vontade, eu não vivo para mim. Você percebe? Que eu não faço o que eu quero, eu não faço a minha vontade. Eu não posso nem sair sozinha, praticamente, por causa de muitas coisas parecidas com essa. Prisca, você viu o Leonardo DiCaprio estar sendo cancelado, porque só namora mulheres abaixo de 25 anos. Dezenas de mulheres, pessoal, politicamente correto, se revelando. O que acontece, Cris? Não é só ele, por exemplo, aquele... Então, Cruz, toda mulher quando faz 30, 35, eu acho, ele termina com elas. Não quer saber, porque parece 33. Acho que é 33, é o último estágio da maçonaria. Eles têm muita coisa com numerologia, tá bom? Só que o Leonardo DiCaprio, gente, já não é mais um garoto, né? Já está com cara de coroa. O que acontece? As meninas de 25, a não ser as alpinistas sociais, não vão querer mais saber dele, não. Desculpa aí. Tá bom? Ele vai ter que procurar uma da idade dele. Agora, é normal, o pessoal de Hollywood, eles têm muita coisa com numerologia, eles não querem, não. Quem mora na Bahia é ver de tudo. Tira o R, tá bom? É ver. Aqui na minha cidade tem um símbolo da maçonaria, bem no centro da cidade, um triângulo. Que coisa, hein? Prisca, você já teve outro canal que falava sobre os invertidos de Hollywood. Havia um canal no YouTube, deletou a voz, lembrava a sua. Ah, Diff, F, T, Ahai. Uma alemã que morava na Alemanha, todo mundo falava, você é a, não sei o que, Ahai. Eu falei, não, gente, não sou eu. A voz era igual, mas não era eu não, tá bom? Eu sei desse canal, com certeza foi deletado, mas não era eu. Era alguém que comia a voz. Diff, F, Ahai, um negócio assim, um nome, um nome bem estranho. Eu fui convidado para ser iluminati, eu também. Na frente do colégio do meu filho tem uma casa virtual, chão, símbolo da maçonaria, toda a cidade tem monumentos maçônicos. Cleiton, presta atenção, você não foi convidado para ser os cavaleiros da távora redonda. Você foi convidado para ser um capacho, para ficar obedecendo ordens, para ser subordinado, para poder ficar fazendo relatório da sua família e dos seus vizinhos, ok? Para ficar de olho nos outros, para não receber nada em troca e ainda dadíssimo. Você foi chamado para um sistema religioso, ok? De alguma loja aí secreta. Agora, para crescer lá dentro, só se alguém na tua família, teu pai, teu avô, é uma linhagem. Eles não chamam qualquer um. Na minha casa está cheio de gente lá, ó. Cheio, por quê? Papai, filhinho, sei o quê. Não pense você que você do nada vai entrar numa loja dessa e sair crescendo. Não, não é por aí, não. Tem que ter uma linhagem, amigo. A paz. Ai, gente, eu estou tão cansada, mas se eu não vou dormir tão cedo, porque o marido não chega. E eu não sei dormir só. Vou rolar a noite toda nessa cama. Boa noite, querida Pri, cheguei agora. Não, não teve live hoje. É só bate-papo à toa, Andréia e Anis, maravilinda. Sabe me dizer que igreja vem da CCB, maçonaria? Já li? Não sei que igreja é essa. Missa negra, testemunho do ex. O quê? Chico? O ex. Devaí, você está falando do Francisco Chico, o bruxo da Xuxa? Marcos Antônio de Moura. Boa noite, lindo guerreiro irmão. Gente, vocês dormem tarde, hein? Eu só estou acordada aqui porque o marido não chegou, está em viagem. Prisca, você tem contato com sua família? Eu tenho... Eu participo de um grupo familiar, mas eu não vejo, não entro, não falo, não nada. Tem muita gente que eu amo, que me ama demais, que tem maior consideração por mim, mas tem gente que não vale o esterco que põe na terra, né? Então, a gente tem que meter contato zero em todo mundo. Se diz cavaleiro e não cavaleiro, cavaleiro, que anda cavalo, cavaleiro. Eu estou com sono, gente. Eu já não sei mais a diferença entre um cavalo e um cachorro, tá bom? O problema não é ter muitas mulheres jovens. O problema é pagar de politicamente correto, progressista e feminista. Feminista? Hipocrisia. É numerologia pura, tá bom? Não é só porque ele quer pegar gatinhas, não. Porque essas gatinhas de hoje é mais rodada que pneu de ambulância. É numerologia mesmo, tá bom? É pacto, essas coisas. Esse Cleiton usa sigilo na foto de perfil. É muito óbvio que ele trabalha para os judeus. Vetivale Clinica, gripada, creio que logo vou melhorar. Ô, Anne, que Papai do Céu te ajude que você possa sair porque as gripes estão cada vez piores, né? Por isso que você já ouviu falar da lei da atração que é muito usada pelos antigos judeus. Alexandre Santos, eu não creio. Eu creio que quando você pede a Papai do Céu e se for da vontade dele, ele vai fazer. Eu não creio que você... Ai, eu quero isso. Eu quero tanta coisa que não me acontece. E como eu quero que era há anos? Nada. E continuou no nada. Então, não creio. Desculpa, porque senão funcionaria comigo e não funciona nem um pouquinho. Gente do céu, eu tô muito cansada. Mas eu não vou dormir, porque ele tá em viagem. Então, até ele chegar, rolarei muito nesta cama. Se eu fosse esses famosos de Hollywood, teria cinco mulheres. R.I.B. Paulo. Bem sincero, né? Nada a ver. Eles são homens com poder, status e têm opções de escolhas. Eles só pegam as novinhas. As novinhas, cara, de hoje em dia, de Hollywood, então, são mais rodadas que mulher de 50. Presta atenção. Então, o Cruz é 33. Ele larga. Pode ser casamento sério com filhos e tudo. Deu é a numerologia. Tchau. É fora. É pé no bumbum. Leonardo DiCaprio, né? O galã. Não, já foi galã, amigo. No tempo de Titanic, né? Agora, aquele... Não olhe isso para cima. Pô, o cara já tá bucho já. Fala sério. Pessoal, acho que eu sempre gostei de homens mais velhos. Não sei. Eu nunca gostei de criança, não. Vê, minha linda guerreira. Beijo. Ani da Fonseca. Nunca gostei de homem e bebê. Para mim, eles são intelectualmente irritantes. Igreja, Congregação Cristã do Brasil. Mostrando a verdade. Tá, entendi. Se ela pertence à maçonaria. Bom, a maçonaria se gaba de ter criado todas as religiões. Tá bom? Se gaba muito. Tem gente que vê o belisco ali, cara, e não enxerga. Tá na cara e não vê. Não entendo. Ela tem 36. Ou eu ouvi errado. Minha idade, depois que 30, nunca mais contei, amigo. Aí eu já perdi a conta. Vocês viram Rock in Rio? Grande demônio no palco da misericórdia. Não vi. E, Ani, poderia ter visto, né? Nemias é o canal de verdade revelada. Sim, Nemias, para mim, foi uma grande inspiração no começo. Nemias e o Rubão. O Rubão e a Amadinha. Ai, gente. Só nada naquele casalzinho. Rubão e a Amadinha. Eu botava a maior pilha nos dois. É isso. Começava a dar beijinho. Vai, Rubão. Beijo a Amadinha. Eu botava a maior pilha. Na época que ele apresentava com ela, né? E ficava cheio de coisinha. Eu adorava. Assim, não tenho nada para te falar agora, mesmo que eu estou com a mente muito cansada. Mas a maçonaria se gaba de ter criado todas. Janilton, não sei. Depois que 30, nunca mais contei, tá bom? Nemias Gomes. Prisca conhece. Na verdade, não conheço pessoalmente, não, tá bom? Seria um prazer enorme conhecer Nemias Gomes. Mas ele fez uma coisa que me afastou. Foi no caso da Fletcom, entendeu? Tomou partido errado. Aí eu vi que, né, eles se unem aí em grupos. Tipo, também quem ficou surtado naquela época foi o Rômulo Manasquin. Rômulo surtou comigo na época, né? Priscila, minha linda guerreira, cheguei agora. Beijo. Que Nemias. Nemias do canal Verdade Revelada. Estudou teologia no exterior. Ele tinha tudo para ser pastor. Entendeu? E voltou arrebentando com a própria religião. O cara é fera. O cara sabe. Mas, para algumas coisas, ele fica meio lá e cá. Pri, você ainda trabalha como enfermeira? Não, depois que precisa de tomar prego no caixão, não. Eu também gosto muito de Rubens. Aprendi muito com ele. Eu estou tirando esse tempo para estudar outras coisas, entendeu? Para montar minha clínica naturopata. Obelisco representa símbolo de farol. Você já viu aquelas clínicas no meio do mato que tem banhos de água mineral, pedras calientes, massagens, massoterapia, tratamentos de detox, banhos de argila. Então, o refúgio apocalíptico não é à toa. Tem lá na frente um sentido bacana. Se o mundo não der pipoco, né, gente? Se o mundo permanecia aí muitos anos, muito bem, obrigada. Aí sim, já senti tanto medo de DVDs dos Rubens. E tudo que ele falava era verdade. Good vibes. Oi, amiga. Um beijo para você, Janilton. Ai, eu acho legal o canal do Humberto Volts. Gente, eu não vou mais poder fazer live três horas aqui falando nada. Que coisa. Eu sou um pouco mais velha do que ela, Janilton. Para que quer saber que idade de aprisca tem e que idade você tem para ser compatível? Não, não faça cálculos. Pecadinha, problema. Com fazer, projeta da pecadinha. Escapa da pecadinha. Prisca, vou sim, minha linda guerreira. Vai sim, vai ficar boa, em nome de Jesus. Vou mimir, Prisca. Eu também, mas eu vou esperar chegar de viagem. Enquanto isso, eu só rolo na cama. Mais rodada é que pneu de ambulância. É as novinhas? Vai de novinha para tu ver. Só estou acordada ainda porque trabalho zero horas. Ai, também, trabalhava à noite quase morro de tanto cansaço. Ai, quando chega no outro dia de manhã, Priscila, tem uma notícia para te dar. Enfermeira não veio, você tem que virar. Quê? Não pode dar abandono de plantão. Vontade de sentar no chão e chorar, cara. É maçônica, fui de lá, é tenebrosa. Live corujão. Prisca, coloca um louvor abençoado, logo pega no sono. E não se esqueça de orar, amém. É, eu vou tentar, né? Esperar o homem chegar. Prisca, vai dormir, em nome de Jesus. Coloca um louvor. Cuidado, não pode falar sobre aquilo. Aquilo, pois, a plataforma derruba. É, eu pulo os comentários que falam coisa demais. Prego no caixão do enfermeiro. O que quer dizer? É, não sei. Você é inteligente, vai pensando. Você é um pouco egocêntrica, né? É, Tayara Ferreira. Em quê? Em quê, por exemplo? Eu estou aprendendo a ser egocêntrica, estudando sobre o narcisismo. Porque senão eles montam na nossa cabeça. A gente tem que ser um pouquinho como eles para afastá-los. Mas não, eu sou pessoa mega, master, cena, simples. Cheguei agora. Tenha uma ótima noite, Prisca. Chegou agora. A hora que não tem mais nada. Prisca, você faz atendimento já. Tenho atendimento de ozonoterapia, atendimento de autoemoterapia. Esse tipo de coisa. Vai dar consulta, Prisca? Obviamente, sim. Quando tiver minha clínica, sim. Naturopata. Anemias fora do sistema. O sistema não dá aí dedo. O quê? O sistema não sai... Ah, sim. É que não tem como sair completamente do sistema, né? Sair do sistema. Saiu como? Não tem como. Eu também gosto de Rubens. Ah, eu botava a maior pilha. Ele com a madinha. Obelisco representa símbolo de farol. Com certeza. Já senti tanto medo. Chega, gente. Eu leio e releio os comentários. Inteligente. Eu te acho. Obrigado, Márcio. Márcia Gomes. Um beijo pra você. Prisca, você acha que o Criador perdoa pedófilo se houver arrependimento? Álvaro Soares. A Bíblia diz que aquele que mexer com um desses meus pequeninos, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular dentro da água. Não vou falar sobre isso, não. Não tô no coração de papai do céu pra saber. Você não fala mais sobre terra plana. Edinaldo, eu não estou fazendo a live nenhuma, se você não percebeu. Eu tô muito parada com relação a minhas lives, mas eu tenho motivos pra isso, tá bom? Depois eu revelo pra vocês. Prisca faz um vídeo da Batista da Lagoinha. Por favor, a mulher do Guilherme de Pádua é de lá. Não acredito, cara. Dá agonia de saber disso. Engraçado, eu já vi outro YouTube nesse cenário. KKK. Amanda Cardoso, eu não vou mudar de cenário aqui, mas eu posso botar parede de tijolinho. Posso colocar parede verde. Posso botar mansão. Porque, ó, aqui é uma parede. Ok? Isso é um chroma key. Uma tecnologia. Já não é tenebrosa, é uma igreja séria. Prisca, vai dormir. Vamos dormir, gente. Ninguém quer saber nada sobre mim. Prisca, o que você acha do Shemitah? Uma festa judaica? Gosto de todas as festas judaicas, mas eu sou meio ignorante com relação às festas judaicas. Eu adoraria saber sobre elas, mas eu não sei. Todo pedófilo é psico, não tem arrependimento. Não. Eu não sei se não tem arrependimento e se são psicopatas. Pela justiça serão enquadrados como psicopatas. Não interessa se tem ou não tem arrependimento, se tem ou não tem traços de psicopatia, se tem ou não tem maldade, se é ou não é perverso. Se não interessa. Para a justiça, nos processos criminais serão tratados como psicopatas de alto grau. Não importa. Tá bom? Então, não sei dizer se eles têm arrependimento ou não, se eles, isso ou não. Mas eu estou dizendo que criminalmente eles são tratados como psicopatas da pior qualidade, sem chance de defesa. No sentido de, ah, vou me fazer de maluco. Vou tentar. Não vai dar certo. Pedófilo não dá certo. E por quê? Porque eles não estupram em praça pública. Eles levam a criança para um local onde as pessoas não vão ver. Então, ele será tratado como um perverso psicopata, sendo ou não sendo. E você não precisa ficar estudando o que eles são. Só jogar. Tá bom? Tipo, um pedófilo lá em casa. O pedófilo lá de casa, ele parecia ser uma pessoa muito legal, tirando a pedofilia. Ele era muito legal comigo. Ele me presenteava mais do que todo mundo, a mim e a minha mãe. Eu ganhava presentes dele direto. Ele me levava para fazer algumas coisas, mas ele tinha um alto grau de egoísmo também. Sei lá, eu achava ele não tão perversão. Mas se ele for para o xilindró, será como um psicopata da pior qualidade. A justiça não quer saber. Sabemos que temos atores que têm querer novinhas para satisfazer o ego, fazer fortuna. E fora para mostrar que eles têm novinhas como o Karun. Por isso que você teve alguma foto quando esteve aqui na feira de Santana Bahia. Eu tenho foto da época e do coral que foi. Não foto na feira de Santana Bahia, não. Mas eu tenho foto do pessoal que foi. Tenho foto da capa do CD do grupo que foi cantar aí. Mas foto lá na feira de Santana Bahia, não. Não, eu tenho dentro do ônibus que foi. Ai, Deus. Deve não estar no meu Facebook, mas me marcaram. Eu tenho a foto do ônibus que foi. Isso é tudo que eu tenho dentro do ônibus. É apocalipse zumbi. Que Deus guarde teu esposo e livre de todo mal. Por isso que em nome de Jesus amém. Vou dormir. Sim, é porque ele pega muita viagem, entendeu? Você acredita que vamos virar zumbis? Zumbis, eu quero mais que vire. O povo do mal que vire. Porque aí a gente fica fácil de deletar quem não interessa. Esse processo que o pedô fez com você se chama grooming. A Oprah entrevistou vários e eles falaram isso. Tem no YouTube. Gente, quem não sabe sobre a minha história de abuso com o pedófilo, está no canal Prisca Conta Continua, tá bom? A maioria do pessoal que chegou agora no canal não viu aquele vídeo. Prisca Conta Continua. Amo muito você em Cristo. Já te amo também, Janete. Beijo. Gente, olha que mulher feliz. Eu gosto de gente feliz, com felicidade assim. Felicidade espontânea, que não é nada forçada, sabe? Eu amo. Prisca, você já pensou em pegar a cidadania de outro país? Sim, eu poderia pegar a italiana, tranquilamente morar em qualquer lugar da Europa. Só que eles vão passar o inverno negro. Você acha que eu quero ir para o inverno negro? Ficar na neve, sem comida, sem gás, sem gasolina, sem aquecedor, sem chuveiro quente. Deixa o quietinho no Brasil, beleza? Na K.R.J. Cláudio Sampaio. Vamos virar vizinho de parede aí. Prisca, eu tenho que pesquisar mais sobre vela infinita que você disse. Faz sim, eu vejo vários vídeos no YouTube. Muito bom. Prisca, você já pensou... O que você acha do Shemitah? Sou uma completa ignorante com relação às festas judaicas. Gostaria, já convidei gente para vir fazer live, explicar por A mais B. Mas eu furo todas... Não furo todas, não. Não furo todas, não. Já aconteceu de ter festa judaica, e eu guardar as festas e fazer coisas, por exemplo, comer ao ar livre. Eu comia ao ar livre no dia da festa, não trabalhava naquele dia, e só depois eu ia saber que aquele era um dia de guarda e um dia de comer ao ar livre. Dá para entender? Que eu fazia as coisas sem perceber. E eu acho que o Papa do Céu me leva a guardar os dias santos e de festas, os shabates que não são sábados, são dias de semana, porque no hebraico, shabate é feriado, tem o mesmo nome. Então, o Papa do Céu me leva a guardar os shabates de feriados judaicos sem perceber que estou guardando. Dá para entender? Mô, não trabalha não, vamos passear na praia? A gente passeia na praia o dia todo, aí está frio, não dá para tomar banho, faz caminhada, come um peixe lá fora, embaixo de uma cabana. Era a festa das cabanas, comi lá fora. Não trabalhar. Deu para perceber que eu já guardei várias festas, assim, no chute, no nada. Fui saber depois. Caramba, não trabalhei nesse dia, era dia santo, nem sabia. Isso acontece muito comigo. Eu já fiz um tour no seu canal, fiquei com o coração quebrado. Sério? Poxa, pensei que você ia ficar feliz. Eu vi a história da sua vida de sofrimento hoje, sol nascente. Você foi lá? Para ver no Prisca Conta, continua. Você acha que teremos filhos quando o Papai do Céu voltar? Teremos sim, Cris. Olha o versículo bíblico. E não haverá jovens que não completem os seus dias. E o velho que morrer de 100 anos, esse será amaldiçoado. Então tem morte no milênio e tem nascimento de crianças no milênio, tá bom? E anunciarão as coisas, as novas gerações que hão de vir, porque elas procedem do Senhor. Não terão mais filhos para o desgosto, não. É uma palavra parecida com essa. Durante o milênio, sim. E nem todos, nem todos, os que tiverem corpos glorificados, quem são ressurretos, ressuscitados, não podem ter filhos. Não podem. Agora, nós poderemos sim, tá bom? Nós que escaparmos, poderemos. Tem alguma virgem de 18 anos no planeta? R. E. B. Paulo. Eu era virgem com 18 anos. Aqui em Goiás, na cidade que moro, está fazendo 23 graus. Sou de Campos dos Goitacazes. Um beijo para você. Olha lá, gente. Creio que tu és a cura. Meu sangue me cura, deve ser. Não, aquele é um... Rayane, dá uma olhadinha. Anota aí, dever de casa para você, Rayane Silva. O que é auto-hemoterapia? Misericórdia, Prisca. Meu filho, vivi na Itália. Vivi na Itália. É, pois é. Por isso que eu não quero minha cidadania italiana tão cedo. Prisca, deixa eu falar. Acho que os ETs são pessoas que estão sendo criadas na área 51. serão feias, aí vão para dizer ser ETs, mas não veio do céu. É daqui mesmo, só engano. É, mas por que elas são tão feias? Porque elas são híbridas, mistura de coisa com coisa. Com várias raças que não é para se misturar, entendeu? Até mistura de animais com seres humanos. Os Go-Min é um processo que o pedofaz, o corte para a vítima se apaixonar. Quem se apaixona, bobedor? A vítima fica com ódio. Tem um relato de adolescente que molesta a criança. Você acha que é psicopata? Adolescente que molesta a criança. Álvaro Soares. Não vi esse relato, não sei. Prisca, você acha que Deus quer o povo dele fora da igreja, congregando em casa? Erinei de Paz. Ai, minha coluna. Erinei de Paz. E há de chegar o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E o Pai procura esses adoradores. Sabe o que significa isso? É só aqui dentro. Espírito. Daqui para fora, não tem mais endereço físico. Você já não vai mais se locomover pelo fato de que a Laodiceia vai estar muito podre, cara. Já está. Esse processo que Pedro fez, Pedro, ou Pedro, hoje estamos enfrentando agora 6 graus em Camparada. Sua misericórdia. Ainda você, Caio, enfrentei 6 graus esses dias. Não rio. Mas não rio, tá? Dos 2 mil metros acima do nível do mar. Quem são os escorpiões que vão atacar em Apocalipse? Boa pergunta. Vamos ter que aguardar para ver. Prisca, você é paranoica com alimentação? Minha avó só viveu, minha avó viveu até os 93 anos comendo de tudo. Cris, não. Eu só sou paranoica quando estou doente. Aí eu sou. Tudo que entra pela minha boca tem que ser pensado, repensado. Pesado, medido, somado, multiplicado e dividido. Quando estou doente. Fora disso, eu não sou louca com alimentação, não. O que são os escorpiões? Espera para ver. Se eu ver um ET, eu pego para mim de estimação. Por isso que você viu a quentura do sol lá na China. Quentura. Não. Cidade de Goiás, você é? Copy Brasil. Gente, cidade boa para passar o Apocalipse, hein? Alto paraíso. A Xuxa vai para lá quando ela acha que o mundo está se acabando. Auto-emeterapia, sim. Obrigada pela dica. Eu estou fazendo. Meu bumbum todo roxo, dos dois lados. Então existe. Vou casar um dia. O quê? O que existe? Mulheres virgens com 18 anos? Eu era virgem com 19, cara. Tem muitas virgens de todas as idades, dentro e fora da igreja. Fiz curso da Sara Shiva. Tinha várias. Que lindo, Cris, lindas. Fiquei com o coração partido pelo seu sofrimento com a sua família nacionalista. Marisa, não fica não. Eu não tenho o coração partido. Não tenha por mim. Se a pessoa escapar, já é velha. Essa não vai ter filho. Marcia Gomes, quem disse? Vai escapar até crianças. E vi pela cidade correndo velhos. Velhos com o cajado na mão pela sua muita idade. E também crianças brincando pelos portões. Significa que vai ter velhos. Mas pera, já é pra estar com o corpo glorificado. Por que que não tá? Vi velhos com o cajado na mão pela sua muita idade. Também vi crianças brincando. Amigos, o milênio vai ter... O milênio é um espetáculo. Eu já podia ter entrado no milênio. Tanta alegria que o milênio me traz. Eu vi o vídeo, eu fiquei, Priscila, lembrando de um abusador, um ex-cunhado. Graças ao Altíssimo, somos bem afastados um do outro. Anny da Fonseca. Que pena que você pensou no sofrimento. Eu não queria trazer uma história de sofrimento. Porque eu não sofro com isso, sabe? Não sofro. Talvez na época quando eu contei, eu senti algum incômodo. Mas eu não sofro com isso. E graças a Deus eu nunca sofri estupro. Eu escapei de estupro várias vezes. Milhares de vezes escapando. E o Papai do Céu me livrou. Então, assim, não tenho traumas. Não tenho ressentimento. Só não quero esse povo no meu Facebook. Não quero me contactando. Nem me chamando para o Natal. Não quero. Não quero. Mas eu sou uma pessoa desencanada. Sou uma pessoa tão... Eu sou futurista. Eu não vivo no passado. Talvez nem muito no presente. Meu negócio é o futuro. Eu sou... Eu sou uma pessoa ansiosa, eu acho. Eu vivo no futuro. Eu não vivo no passado. Nem... São poucas as coisas. A não ser que for coisa boa. Aí eu vou remeter ao passado. Eu conto aqui para vocês. Mas eu não conto com dor. Eu não conto com sofrimento. algum grau de incômodo. Mas eu não tenho trauma. Não tenho nada. Entendeu? Virgem de 18. Claro que tem. Nada a ver seu comentário. Nem todo mundo é igual. É isso aí, gente. Tem muita virgem por aí. Priscila. Dia 27 de setembro de 2022. Estão dizendo que será tsunami que vai cair um asteroide no mar. O que você fala disso? Né? Eu já falei. Você chegou tarde. A NASA está dizendo 26. Tá bom? Não crê no 27, não. Dia 26. Corra antes. Eu sempre saio da reta do mar dia 23 de setembro. Que são várias festas judaicas. Tá bom? Festa das trombetas. Festa do perdão, do arrependimento. É uma atrás da outra. Eu saio da reta do mar. Você acha que teremos filhos quando o papai de céu voltar? Acho. Eu vou ter. Por que não? E com certeza terei. Uma pinha que é um punhado. Vamos lá. Eu vi a história da sua vida de sofrimento. Ih, não sofro não. Aqui em Goiás, na minha cidade, moro, tá fazendo 23 graus. Moro em Campo de Goitacazes. Pertinho, né? Muito longe. Meu marido deve estar passando por lá. Você está linda. Ai, eu tô me achando tão feia, Fernanda. Tão bagulho. Tão com cara de quem dormiu. Ficou embaixo do edredom porque tá muito frio. Seria inteligência artificial o anticristo? Não. O anticristo é um homem. Calcule o número, porque é o número de homem. Priscila, eu intento. Eu também não tenho mais. Também, pois somos guerreiras. Minha linda. É isso aí, gente. O que eu penso sobre o passado? Olha só. Tinha uma coisa do passado que me incomodava. Não é um passado muito distante. É um passado mais curtinho. Tá mais encostando em mim esse passado. E isso me incomodava muito. E eu recebi vários livros, quando eu fui fazer psicanálise. Livros não só físicos, mas também livros online. E eu comecei a estudar sobre esses relacionamentos abusivos. E teve uma frase da Gabi Thomas, no livro dela... Ai, meu Deus. Como superar relacionamentos? Não sei. Esqueci o nome. Um audiobook dela aí que falou uma frase, cara, que me deu dez tapas na cara. E a Gabi tem uma forma de falar tão doce, tão suave, tão meiga, sabe? Uma forma tão gostosa de falar. Mas, com aquele carinho todo, ela me encheu de tapa na cara. Pô, pô, pô. Ela escreveu o seguinte. O passado não tem lugar no seu presente. Não tem lugar no seu futuro. Ficar buscando o passado de volta é ficar sofrendo várias vezes. Por opção, por escolha. Então, assim, é fácil virar a página? Não é fácil. Mas não dê espaço no seu presente, no seu futuro, o passado, porque ele não merece esse espaço. Ele não merece o seu presente e o seu futuro. Deixe o passado no passado. Era mais ou menos isso no audiobook dela, tá? Tentei falar com as minhas palavras. E esse negócio de deixe o passado no passado, cara, é tão clichê, tão... Todo mundo sabe. Mas aquilo falou tão forte comigo, que toda vez que eu puxo o passado para o presente, eu quero sofrer por opção. Peraí, vou dar uma sofridinha agora. Aí vai lá... Pra quê? Sabe, foi uma coisa assim, tão forte isso pra mim, que é clichê, todo mundo fala. É fácil de fazer? Não é. Mas quando eu li no audiobook da Gabi, falou... Aquilo, sabe? Me despertou, assim, tapa na cara. Acorda, Priscila. Acorda, menina. Eu falei, tem razão, rapaz. Pra que que eu pego um passado e sofro ele todinho de novo? Isso parece um masoquismo. Realmente, o passado não pode ter espaço no meu presente. O meu passado não pode ter espaço no meu futuro. É fácil, né? Não, gente. É simples, não é. A gente tem amnésia e esqueci. Não é assim. Mas quando você entende que o seu passado não pode mais ter espaço... Fica mais fácil. Tem que interiorizar essas palavras. Tem que aceitar. Tem que, sabe? Entender, compreender e botar em prática. Foi de tudo que eu li, de psicanálise, essa foi a frase que mais me colocou no meu lugar. Entendeu? Eu já não sofri com muita coisa do passado mesmo. É só um passado um pouco mais recente que me incomodava. Prisca, mostra pra gente sua máquina de ozônio, por favor. Ih, carambolas. Vou mostrar. Vou ter que ir lá no quarto buscar. Você vai esperar? Não gosto nem de pensar no passado. Sofri muito. Isso aí. Pra que trazer o passado de volta? Ele não tem espaço na sua vida. Minha ex era lacração. Era uma mulher richosa. Me batia. Ai, eu não sei como tu aguentou. Porque eu não aguento isso não. Eu meto a pancada. Eu sou muito boa de porrada, gente. Vocês não têm noção. Sabe o que eu penso? Psicopata não sente dor física. Desculpa. Dor emocional nenhuma. Vamos ver se sente pelo menos a física. Era o que eu pensava. Inconscientemente era o que eu pensava. Mas depois eu percebi que se você for trabalhando na dor física do psicopata, ele se torna masoquista. Ele começa a gostar. Aí eu parei também. Papo interessante. Cara, eu aprendi. Desculpa. Cara, eu perdi um irmão. Enterrei ele. Minha filha precisa superar. Linda, mas agora entendo o motivo dela não sair do quarto. Tadinha. Ela precisa, né? Conseguir jogar o passado para trás. É difícil. Dói. Você ainda é terraplanista? Morrerei terraplanista. Gabi. Gosto muito também. Aí fala em Gabi. Nós vamos marcar uma live, tá bom? Eu e Gabi faremos live na semana que vem. Fernanda KKK. Papo interessante. Minha ex era Jali. Não gosto nem de pensar no passado. Sofri muito. Assim, com relação a te bater, por exemplo. Mulher gichosa me batia. Que paciente você, hein? Ah, merece um prêmio do Oscar. Você nunca deu um tabef nela? Assim, aqui em casa, no contrato pré-nupcial, tipo, nós chegamos a um acordo que eu não ia bater nele. Ele nem ia bater em mim, se caso acontecesse, ia sair de divórcio. Porque ele percebeu que eu sou brava. Ele percebeu que eu sou brava. Eu já bati nele, uma vez. Mas eu juro que não foi por querer. Eu tava dormindo. Éramos noivos e eu sonhei que ele tava com muita ousadia. Eu falei, não, 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 não. E ele com mão aqui, mão boba. Eu falei, o cara, tu tá pedindo pra apanhar. Fechei a mão e fui no meio do nariz dele e arrebentei a cara dele. No meu sonho, eu acordei com ele gritando, porque ele estava com a cara arrebentada e foi eu que bati. Eu juro que não foi por querer. Ele, por que você me bateu? Eu falei, porque eu tava sonhando uma coisa aqui. Desculpa. Mas eu dei um de direita, de mão fechada, no meio da cara dele. Noivo, hein? Ainda casou ainda. Eu juro que não foi por querer, gente. Não riu de mim. Minha voz já foi. Álvaro, fala com ela, manda uma real. Não é porque ele errou que ela tem que se limitar. Culpada é ele, não ela. Tem muita gente legal ainda. Você tem que dar um chocalho, né? Gente, tem muita gente legal no mundo, tá bom? Todo mundo cacacarrindo. Lembre-se do passado como machucado curado que não sangra e não dói. É. É o machucado. É uma cicatriz. Tá ali. Mas não pode doer. Conclusão. Ex é do passado. Fernanda, um problema que eu tive não foi nem com ex, tá? Foi uma coisa muito estranha. Será que é pecado fazer cursinho de design e de sobrancelha? Fernanda, eu não creio em nada sobre essas coisas sendo pecado, não, tá bom? Te digo mais. Papai do céu pegou Israel, que era uma mulher que foi jogada na lama, que os pais não quiseram, que tava fedida, suja de sangue, limpou as feridas dela, esperou ela crescer, se casou com ela, vestiu ela de linho fino, sabe? Dava pra ela comer flor da farinha, mel e azeite das azeitonas lá do Líbano, colocou na cabeça dela um turbante, um pendente no nariz, pensa uma correntinha que pega do nariz, vai até a orelha. Encheu ela de joias, a mulher parecia uma árvore de Natal, a mulher era pintada dos pés da cabeça, de ouro, pedras preciosas. De nada te faltou, você se vestia como a melhor vestidura do mundo, como uma mulher a mais linda, a mais vistosa, uma árvore de Natal. Se Deus descreve uma mulher assim, você acha que Deus quer uma mulher com lençol na cabeça, sabe? Só faz um buraco pra entrar aqui no pescoço e amarra aquele lençol, sabe? Aquelas mulheres crentes, lençol, sabe? Não pode usar sutiã porque marca, não pode usar sabonete porque o homem pode sentir o cheiro, umas loucuras, sabe? Parece que não lê a palavra. Você acha que o Deus que criou um pavão, que abre aquele leque todo colorido, que brilha no sol, é o cara que quer uma mulher com um coque bem arrochado na cabeça, sem maquiagem nenhuma e com lençol no corpo, assim, sabe? Aquela roupa toda larga, sabe? Cheia de pano por baixo porque não pode usar sutiã e a calcinha. Uma coisa assim, fora que essas mulheres são loucas. Sabe? O mesmo Deus que fez um pavão não é o Deus que fez aquela mulher com um coque arrochado na cabeça, toda mal vestida, toda fedida, com sua vaqueira. Essas pessoas são loucas. Continuem o seu design de sobrancelha, Fernanda. Veja como o papai do céu veste uma mulher. Uma mulher que se preze. Uma mulher que destaca, sabe? No meio de todas as outras. É algo exuberante. Essa roupa de ficar em casa e esse cabelo de quem dormiu o dia todo. Vamos lá, vocês querem ver a máquina de ozônio, né? Vocês vão ficar aqui esperando? Porque eu vou levantar e vou sair, vou voltar. Peraí. Ai, peraí. Vamos lá. Aguardem, tá? Querem ver a máquina de ozônio? Só não vou trazer o cilindro de oxigênio, porque pesa, né? E eu tenho uma mão só. Vou trazer. Só um segundo. Tá. 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 Socorro, Deus. Socorro, Deus. Vamos lá. Peraí que o caderno tá se desmontando. Tá caindo aqui. Máquina de ozônio. Isso daqui. Gente do céu, o cabelo tá se desfazendo todo. Tá caindo tudo aqui. Máquina de ozônio é ligada a um... A tubos. Tubos fininhos assim, ok? Esse daqui é onde encaixa na máquina e encaixa a seringa. Aqui quebrou, eu coloquei um durepox. Aqui. Abre a torneirinha, tá vendo? Abriu a torneirinha, fechou a torneirinha. Isso encaixa na máquina. Aqui está a máquina. Máquina de ozônio. Por aqui sai. Aqui entra o oxigênio. Aqui eu não sei o que que é. E aqui sai o ozônio. Porque saem dos dois lados, então... Não sei o que é bem. Tá bom? Catalizador. Aqui tem potência máxima, mínima e média. Botão liga, desliga. Aqui nós temos umas anotações minhas. Cheio da poeira. Quais são minhas anotações? De 5 a 40. Porque aqui você vai colocando, né? Várias numerações. De 5 a 40, ativa a sua imunidade. Nossa, tô sem microfone. Vocês estão me ouvindo? De 5 até 40, ativa a imunidade. De 50 a 60 de oxigênio, tá? Desculpe, de ozônio. E misturado com oxigênio. 50 a 50. 50 de oxigênio, 50 de ozônio. É pra matar fungos, vírus e bactérias. E de 70 a 100 é pra bag, sacola, pra curar feridas. Ok? Pé diabético. De 70 a 100. 100% de ozônio puro, entendeu? Aí demora a encher a seringa. Quando é 5, o enche correndo, até estoura a seringa. Cai no chão, fica fedendo o quarto. 5, o enche muito rápido. E o 100% enche de vaca. Deu pra entender? Então tá, vou repetir. De 5 a 40, aumenta a imunidade. De 50 a 60, mata fungos, vírus e bactérias. Isso sistêmico. E de 70 a 100, é para feridas. Usar bag na sacola. Enfia o pé na sacola, enfia o braço na sacola. Priscila, como é que se usa? Caninho. Caninho. Caninho no bumbum. É fininho. E tem furinhos. Isso você coloca no bumbum. Só um pedacinho. Não dó nem nada. É pequenininho. Ok? E aí você enche as seringas. Ao encher as seringas, você aplica dentro da sua barriga. Você aplica o gás na tua barriga. E não pode soltar, não. Então, começa com uma para ver se você é alérgico. Se você não vai morrer. Se não morreu no primeiro dia, você pode ir em 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Qual o máximo que suporta? Vai, 6. Dessa daqui é o máximo que suporta. A barriga fica inchada. E dizem que com 40 segundos, seu corpo já assimilou. Eu, como tenho a mão pesada, eu espero 40 minutos e não segundos para depois soltar. Ok? A barriga fica inchada, cheia de gás. Quando o gás sai, já não tem cheiro mais de nada, porque o teu corpo captou todo o ozônio. Oxigênio puro não tem cheiro. Ok? Oxigênio, o ozônio é fedido e tóxico. Mas o teu corpo já pegou. Então, quando você soltar, você solta vento. Tá bom? Não vai mais sair o ozônio daqui. Teu corpo capta tudo que entrar. Tudo. Mais alguma pergunta? Eu acho que eu expliquei bem. Só que tem que ligar no balão de oxigênio, no cilindro, que eu não vou trazer, que é um peso desgraçado. Isso aí. Ok. Prisca, quanto custa essa máquina? De segunda mão, você pode achar 5 mil, 6 mil, de nova, 7 mil para cima. Vai cair ou eles vão jogar, porque essa gente é psicopata. É, tem essa coisa também. Ponto tóxico. Não. Quando você soltar, teu corpo tanto aproveitou o oxigênio quanto aproveitou o ozônio. Vai sair é nada. Tá? É um ar. Sai ar. Não sai mais nada. Tá bom? E se você conseguir segurar e não soltar, é ruim porque vai te dar problema com o tempo, entendeu? Muito tempo você ficar com essas coisas. É como se você tivesse gases presos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Começa a dar problema em várias coisas. Então, é melhor soltar. Mas tem que esperar o tempo de ação. Vai cair ou eles vão jogar? Porque essa gente é psicopata, é claro. Tô passando mal. Por que, Sol Nascente? Quem fez o ânus? Papai do céu que fez. Por quê? Ah, também, também se usa esse daqui quando tem câncer terminal, tá? Se faz enema de café, café orgânico, aí a pessoa faz café sem açúcar, bota no retro e ao mesmo tempo ela tem que tomar vitamina de beterraba, cenoura, laranja, repolho, brócolis. Você tem que ficar tomando essas vitaminas o dia todo e aí dá esse choque no, no reto, bota no reto, mas dá o choque no fígado, porque não fica no reto. Nada que você botar no reto fica no reto, volta para o fígado. Então, fazem com enema de café orgânico, só café, água, água e café sem açúcar e dá um choque no fígado muito grande. O fígado começa a jogar fora o câncer, é muito, muito maneiro. É a terapia Gerson. Mataram ele, tá? Mataram o médico que descobriu isso. A terapia dele, ele montou clínicas. Você tomava o dia todo aquelas vitaminas de cenoura, laranja, beterraba, brócolis ou repolho. O dia todo você tomando essa vitamina, o dia todo você tomando essa vitamina. E no fim do dia, choque de café no reto. E colocava com isso aqui mesmo, tá bom? Caninho no bumbum. E aí, daqui a pouco, você botava o câncer todinho para fora. Mataram ele, gente. Existe clínica ainda de terapia Gerson no México. Acho que é o único lugar do mundo. Não sei, não sei. Mas salva mesmo, tá? Salva pessoas desenganadas do câncer. Prisca, quanto custa essa máquina? Cinco mil usada. Seis mil usada. Sete mil até doze mil nova. Depende se é profissional. Se você quer essa regulação toda. A minha tem todas as regulações. Eu posso escolher se eu quero imunidade. Se eu quero para fazer bag. Se eu quero só matar fungos, vírus, bactérias. Se eu quero acionar o sistema imune. Tem aquela que vai, seja o que Deus quiser. Porque você não sabe se está indo muito ou pouco o zônio, entendeu? Aí é baratinha essas. Que não tem todos os botões, ok? Baratinha assim, até três mil. Acho que você acha. Três mil, tá? Baratinha. Baratinha é caro, mas... Um barato que sai caro, né? Mas aí você não vai ter como controlar, entendeu? Você pode estar botando ozônio demais. Você não vai saber. Não tem como saber. Ozonioterapia pode fazer no soro, no sangue. Retal auricular. Ah, local. Existem concentrações específicas para cada tratamento. A ozônioterapia misturada com o sangue se faz em um hospital em Mato Grosso. O único no Brasil. Eu não sei como que é, entendeu? Eu sei que tem uma máquina onde o sangue sai de uma veia, passa dentro da máquina. É como se fosse uma diálise. E já sai ozonizada entrando no outro braço. Sai de um braço e entra no outro. E passa dentro da máquina nesse meio caminho. Mas eu não tenho esse maquinário e não dá para simplesmente você misturar aqui no meio do seu sangue. Você vai morrer. Pega esse ozônio e mistura dentro do teu sangue que tu morre. Como se chama isso? Isso se chama embolia gasosa. Não faça. Pode ser subcutânea? Pode. Mas aí você puxa o bombo para trás. Se vier sangue, está na veia. Cara, não bota isso para dentro, não. Toda vez que você vai aplicar uma injeção em alguém, você precisa dar uma leve puxadinha para trás. Se vir sangue, tira a agulha na hora. Tira a agulha e vai para outro lugar. Veio sangue, não injeta nada. Não se pode injetar nada dentro de veia. Morre. Eu estou falando sério, morre mesmo. Não faça isso aqui dentro da tua veia. Tu vai morrer. E não precisa nem ser ozônio. Pode ser gás puro ou nada. Tu morre assim mesmo. Embolia gasosa. Quais são os benefícios referentes ao uso? Vanderbeck e Monteferrat. O Vander. O ozônio, ele ativa o sistema imune. Ele mata fungos, vírus e bactérias. E mata rápido, assim, entendeu? São doenças gravíssimas. O pior de matar é fungo, tá? Você fica meses se tratando. Agora, bactérias e vírus. Com duas semanas, você já eliminou tudo que existia no teu corpo, ok? E ele cura feridas, pé diabético, membros em amputação. Fecha queimaduras, ok? Vamos lá. Vou respirar. Meu Deus, que isso? Não faça isso. Não há eficácia nisso, não. Intensamente. Mas não dói a barriga depois do procedimento? Claro que dói. Parece que você está com gases presos. Mas não é, assim, dor suportável. Uma dozinha que você fala. Tá chato isso aqui. A barriga fica enxadinha. Mas outra. As artistas fazem isso daí e saem com a barriga chapadinha ali. Prosperação, tá bom? Fica gostosa quando faz. Não na hora, né? Depois. Eu amo... Que isso, gente? Socorro, Deus. Por isso que eu achei que era aplicado no sangue e na veia. Um pouco de sangue e um pouco de ozônio. Papo interessante. Você morre. Quer morrer? Esse é o caminho. Não, senhor. Ó, caninho no bumbum. Tem a máquina certa de misturar. Não é essa máquina aqui, não. Quer morrer? Faça isso. Vai morrer na hora. Mulher, você não existe. Frequência da cura. Fernanda é engraçada demais. Obrigada pela dica do creme dental caseiro. Muitíssimo útil. Obrigada a você. Um beijo por estar. Um beijo pra você e obrigado por estar aqui. Tô morrendo de sono, gente. História do dia 27 de setembro. Logo dia do meu aniversário. Poderia me dar um parafraseamento sobre... O quê, gente? Sobre o quê? O papo tá censurado. Por quê? Não sei. Nossa, Prisca, que interessante isso. Terapia Gerson. Obrigada por nos ensinar. Papo interessante. Existe clínica chamada Clínica Gerson. No México. Ok? No México é uma clínica linda. Porque no México a naturopatia é bem aceita. Até mais que a medicina. Então, eu acho que é divisa com os Estados Unidos já essa clínica. E assim, você não pode chegar lá não. Você tem que pedir vaga. Porque gente do mundo inteiro vai pra lá com câncer terminal desenganado dos médicos. Mas você pode fazer terapia em casa. É só tomar o dia inteiro. Dia inteiro. Laranja, cenoura, beterraba. Ou os dois. Melhor seria os dois. Repolho e brócolis. Isso é tudo cru. Você bate e faz o suco e coa e toma. É o dia inteiro tomando isso. E à noite, choque. Não é todo dia o choque de café orgânico no bumbum. O choque de café orgânico você faz duas a três vezes na semana. É o choque no fígado. Cara, joga câncer fora. Curou todos os pacientes que chegaram lá. Todos. Aí mataram o médico. Mataram o Gerson. Tá bom? Simples assim a terapia. Simples assim. KKK. Não aguento vocês. KKK. É, tem umas pepinhas aqui. Pepinha. Ventosa terapia. Não, não sei. Eu sou naturopata, mas ainda não estudei sobre isso. Vou fazer um curso à parte. Nem sabia disso. Infelizmente, esse povo quer matar todos de câncer. Querem mesmo. Água morna com café no bumbum. É morninha, mas muito pouquinho. Entendeu? Não precisa ser... Nada, não. Por isso que eu fui casada com um narcisista, mas agora estou separada. Glória a Deus, Silvia. Levanta sua mão para o céu e agradeça a Deus que se livrou desse estrupício. E eu apliquei no meu primo gay. O que? Ozônio na veia? Não faço isso, não. Pra ver que tem pessoas boas pra curar. Aí mata ou entraza a verdade. Cura existe? Não, não sei. É você? Rodrigo, é você? Eu estava preocupada contigo, seu sumido. Claro que existe. Imuniterapia. Você falou sobre a eclipse do sol no canal Yeshua. Mostra que trata da sombra de Vênus no sol. Achei super interessante. Não creio, não. Vênus é pequeno demais pra isso. Dizem que ozônio terapia pode ser aplicado na pele. Fácil para rejuvenescer. Aí é que tá. Eles pegam água e botam esse caninho. Fica a noite toda lá. A noite toda borbulhando o caninho. A noite toda borbulhando. Eles fazem isso no óleo. Devem fazer isso com hidratantes. A minha máquina faz isso? Faz. Só que... Não fiz ainda. Não fiz o teste. Não posso falar, tá bom? Aí é a forma de passar no rosto. Porque você não pode pegar esse caninho e ficar passando no rosto. Você vai respirar e vai intoxicar o seu pulmão. Daqui a pouco você tá... O ar não vai entrar não. Você vai morrer. É tóxico. O cheiro é tóxico. Tem que deixar lá fora. Fechar a porta da sua casa. O boazônio não entrar. Tá bom? Agora, quando você faz assim dentro da seringa... Dentro da seringa, o cheiro não espalha na casa. Porque tá aqui dentro o cheiro. E já vai direto pro bumbum. Então, não tem cheiro na casa. Tá bom? Assim mesmo, se bobear e deixar a seringa abrir até ela estourar, aí fede a casa. Tem que ligar ventilador. Abrir janela. O marido reclama. Tem que abrir as portas. Uma hora dessas. Então, assim... Pra fazer isso daí, vai feder tudo. Vai feder tudo. Então, tem que botar lá fora o potinho de óleo hidratante. Sei lá o que que você quer usonizar. E deixar lá fora. Uma noite toda, sei lá. Vai gastar-lhe um gás. O cilindro vai esvaziar rapidinho. É caro pra encher. Sério? Essa live é a hora? É porque o marido tá viajando e eu tô aguardando ele chegar. Tô morrendo de rir com os comentários. É? E o psico da enfermagem? Vai sair ou não vai? É, tem que sair, né? Não esqueçam de fechar suas janelas quando tiver rastro químico no céu. É, boa! Prisca Ratanambá existe? Não sei se o nome tá correto, Cris, mas existe muita coisa naquele Amazonas, tá? Tem gente, tem empresas inteiras que só retiram água do rio Amazonas e não é da superfície. É água do fundo, vem com areia, eles batem uns tapetes assim de imã e separam ouro 28 quilates, 24 quilates. Assim, eu vi a cor, já mostrei aqui no canal, eles batendo o tapete assim, levantam o negócio todo amarelo. Negócio amarelo, um pozinho, mais de pozinho, pozinho. Tipo, eles tiram milhões em um dia de trabalho. O que tem ali são cidades soterradas que estão se desfazendo. Seus tesouros estão se desfazendo. E como lá chove, quatro meses a seis meses, o inverno lá não é frio, o inverno lá é chuvoso. Chove sem parar de noite, sem parar de noite. Tá desfazendo essas cidades subterrâneas. Elas estão se desfazendo, os tesouros dela, o ouro, a prata, tá virando água e tá indo pelo rio afora. Tem coisa, né, de parar aquele solo. Muita coisa. Prisca, viu a matéria que ando usar, código mensageiro e RNA para curar... Ah, Deus, tu crê nisso, papo interessante. Tu não pode ser tão gado a esse ponto. Homem tóxico é bem pior. Fernanda, as mulheres que eu conheci são piores que os homens tóxicos. As mulheres psicopatas que eu conheci são piores que o pedófilo. Mulheres, cara, elas são tão sagazes, elas são que nem surucucu, elas são cobra. O homem, ele não é tão dissimulado, ele não consegue disfarçar tanto a psicopatia. Psicopatia, mulher, cara, anda que nem uma semideusa, sabe? Uma mulher virtuosa. Vou te falar que, pra mim, mulher é pior. Pra mim, mulher é pior do que homem. O homem tem um caso que ele tem a força, né? Mas, não. Pra mim, mulher é pior. Mulher é dissimulada. Sorte de quem não tem esse vício. Que vício? Lá em Ratanambá, temos uma terapia boa, chama-se ozônio de reibolvo. Conheço, não. Conhece esse aqui. Sou viciada em doces e açúcar. Ai, Eduardo, tua vida vai dar uma guinada, tua inteligência vai dar uma guinada quando você largar isso. Aqui em casa foi banido o repolho, porque a gente estava ficando verde por causa das bufas das paredes. Gente, vamos dormir? Chega. Eu vou tirar essa live que não tem o menor sentido eu ter ficado... Vou botar só o vestidinho que eu fiz, tá bom? Ó, beijo que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Vamos orar um pelos outros. Orem por mim. Não se esqueçam. E tenham todos uma boa noite. Caraca, tá tarde. Tchau, tchau.